Na poupança. Exato. E aí, galera? Eu sou o Monark, esse é o Igor e esse é o Flow. Do nada, na poupança. Na poupança. Ontem teve o kit de bengala e tu tava comentando como foi a noite. Como foi a noite, foi na poupança. Agora, de quem? Bom, eu tô sentando aqui de boa, então não foi na minha, né? Então tava de cadeira de roda. É, provavelmente. Bom, mas hoje a gente vai conversar com... E eu? Eu sou quem? Eu já falei que você é o Igor, pô. Não falou não, só a família. Agora sim. Agora a gente vai conversar com o Fernando Meligeni. Que não é o narrador, é o pai do narrador do Rainbow Six, né? Para de me mandar mensagem, né? Achando que eu sou... É o pai espiritual, né? Pai espiritual você é, cara. Porque parece pra caralho, só que ele não é fininho. Não é fininho. Mas ele é Meligeni também, né? Não, ele é... Será que o senhor Oswaldo deu umas... Caralhada por ali? Não, ele é um nome nada a ver, só que ele parece contigo. Daí ele chama, apelidaram ele de Meligeni. Meli. Chama ele de Meli, carinhosamente. Bom, mas... Obrigado por ter aceitado vir conversar com a gente, cara. Prazer, cara. Prazer, prazer em estar aqui com vocês. Legal, cara. Eu venho seguindo o que vocês vêm fazendo. Caralho. O cara é uma lenda do tênis, moleque. Tá escrito, eu fui ver, tá entre os 10 melhores do Brasil, assim, né? É uma parada assim. Eu vi no Wikipedia, confio, confesso. Deixa eu saber umas informações aqui a mais, aqui pra aparecer inteligente. Não, mas eu sei... Falhou. Mas isso que é legal, né? Precisa conhecer, precisa saber. Algo ganhou isso, ganhou. Eu sei que você é uma lenda do tênis e tal, mas eu não sabia especificamente tudo que tinha ganho e tal. Eu sei que ele ficou 10 anos consecutivos entre os 100 melhores. Ó, né? Isso aí. Teve um ano que tu ficou na risca. Deve ter suado a cueca ali, que ficou no centésimo, não foi? Teve um ano desse. É, é uma coisa legal, porque é um ranking, né? O tênis tem essa coisa do ranking. O meu melhor ranking foi 25. Você tem um ranking do 1 até o 2.000, 3.000, 4.000, fora os caras que não tem ponto que também estão jogando. Então você tem... É um circuito que toda semana, como uma Fórmula 1, toda semana você está jogando e fazendo ponto e melhorando. E está todo mundo naquela parada tentando melhorar. E o nosso termômetro é... Todo mundo pergunta, fala, pô, e aí o flow é bom? Qual é o ranking do flow? Entendi. Ah, é o segundo, melhor ponto que é o primeiro, ponto que é o décimo, quinto do mundo. É, a gente tem esse valor, entre aspas... A do mundo, o flow deve ser tipo... Cara... Deixa eu ver. É, quinto. Está sendo bem legal, mas... Se não for, vai ser. Bom, mas cara, novamente obrigado. Eu preciso falar dos nossos patrocinadores, que é o iFood, inclusive. Ou, sabia que o iFood não está em todas as cidades do Brasil? Mas está chegando. E cara, ele está só, só, né? Vai estar em 1.500, 1.700 cidades no Brasil todo. O que é cidade pra caramba. Mas o Brasil é grande pra caramba e tem mais de 5 mil cidades. Então pode ser que o iFood esteja chegando agora na sua cidade. E você não tem ele instalado a ida? Então, o que você faz? Você instala o iFood e confere se tem serviço lá pra você, entendeu? Porque pode ser que já tenha chegado na sua cidade e você nem está sabendo. Pois é. E o primeiro pedido... Ah, inclusive, se você nunca pediu no iFood, o primeiro pedido sai por 99 centavos apenas. 99 centavos, cara. Tem uma lista lá de várias paradas gostosas de 99 centavos. Imagina, hoje em dia, pô, você não tem muita grana, você come por 99 centavos. Uma vez na vida, pelo menos. É. Mas tinha o prato de um real aí do governo, né? Um tempo no centro da cidade também. Ah, teve. Mas é muito melhor comprar um negócio no iFood que vai vir um hambúrgão. Não saia de casa, irmão. É, tipo, você vai pagar 99 centavos, mas vai vir um hambúrguer e pica pra você, entendeu? Que não é no valor de 99 centavos. Porque o iFood quer que você coma bem, tá bom? Então vai lá e baixe o iFood, tá bom? E peça milhares de coisas. Tem milhões de coisas. Tem até coisas que não são comida no iFood. É? Pô, tem, pô. Caralho, tá bom. Eu já pedi coisas que não são comida no iFood. Não sei se eles gostam disso, afinal, o nome do aplicativo é iFood. Mas eu acho inteligente ter mais coisas lá. Eu, se fosse o iFood, eu ia ter tudo lá. Não, pô, tem mercado e tudo mais. Ah, é verdade. Tem mercado, tá certo. É, comprou lá, tipo, sei lá, coisa de mercado, né? É, pô. Vassoura dá pra comprar no iFood. É, verdade, verdade. Bom, então vai lá, baixa o aplicativo e pede o primeiro pedido, se você nunca pediu, por 99 centavos, tá? E nós vamos pedir hoje um hamburgão. Um hamburgão. Chama pra nós aí, Janzão, um hamburgão. Dez peças. Bom, se você quiser patrocinar o Flow, também é muito possível e muito provável que você faça, porque você é um cara legal, né? E, pô, tá com grana aí que você é um cara bem sucedido também. O cara é maneiro do Monark é que, assim, ele vai falando, daí vem uma palavra na cabeça dele e ele fala. Daí ele constrói todo o resto do Merchan em cima daquela palavra que ele falou, sem querer. Tá ligado? Toma aí, né? Improvisando. É, mas, pô... Não tá lendo nada? Tô vendo que você não tá lendo. É, como é que é? Tô com a Dali aqui, vai. Continua, Monark. Bom, Fernando, né? Bom, então nós estamos... Bom, vai lá e virando membro do Flow, você ganha acesso aos nossos concursos de sorte. O que são isso? São prêmios que a gente dá toda semana, todo dia, na verdade, a gente coloca uma coisa nova. Ontem a gente colocou camisetas iradas do Fucking Life pra vocês. Tem aí o livro sobre armas também do Bené Barbosa, tirografado, com tiro. Temos aí o kit monstro da King Vapo, que é um vapor vape de ervas, né? Ah, tem o videogame ali. Ervas legais apenas ele evaporar, tá? Tem um videogame de última geração, muito foda. Então, pô, você quer ganhar essas paradas? Vira membro. Além disso, se você virar membro burguês, você ganha adesivos de 3 em 3 meses exclusivos que nunca mais se repetem. Então é isso. Nunca mais se repetem. Oh, e eu quero que eles tenham números. Um, dois, dois... A adesiva é foda, né? Ele pode ter uma etiquetinha que a gente gruda no adesivo, alguma coisa assim. Um adesivo por cima do adesivo. É, um... Tipo um... Um selo. É. Um selo numerado. Vamos conversar com o cara lá pra ver qual é. Beleza. Então é isso, galera. É... Tem emblema hoje? Tem emblema? Tem um vale emblema hoje porque a avó do ilustrador pegou fogo e aí ele teve que fazer... Caralho! Caralho, a avó pegou fogo, mano. Combustão espontânea, né? É, foda. Foda. Já ouvi falar nessas paradas aí. Acontece aí quando os caras têm muita fé, o caralho. Combustão espontânea. Eu vi uns vídeos na TV, falavam, olha esse cara, fantástico. Você já viu os negócios assim? Combustão espontânea. Os caras pegam fogo do nada. Tem uns casos assim. É tipo um estudo mesmo da humanidade, mano. Tem uns casos científicos loucos. Foi o caso da vó do amigo aí, né, cara? Bom, ó, se você quiser mandar mensagem pra gente, é 400 Sparks. A gente mudou o nome das flocões pra Sparks. Vai lá no nosso site, compra elas. E você pode mandar áudio e vídeo de até 20 segundos pra gente, tá? Então se você quiser, porra, ter uma dica de um tenista mundialmente foda, você tem agora a oportunidade, pergunta alguma coisa pra ele, tá bom? É 400 Sparks. E se quiser mandar uma propaganda, são 1.500 Sparks, tá bom? Também dá pra mandar áudio e vídeo de 20 segundos pra gente pôr na tela. Imagina, uma propaganda sua, o flow, cara, assim, fácil. Verdade, verdade. Com um botão. Ou, esse lance de ranking, ele é mais um... Ele não te dá dinheiro, ele te dá status, é isso? Ele te dá status. E pelo ranking você entra nos torneios. Porque imagina que um torneio de tênis tem o número de jogadores que entram. Então você vai lá, o campeonato de um grande grande... Entram uns 104 melhores jogadores entram. Então todo mundo se inscreve. Ah, o número 1 do mundo tá machucado. Então ele saiu. Então vai pra 105. Ah, o número 3 do mundo tava afim de jogar aquele... Não, vai pra 106. Então o teu ranking vai te dar a oportunidade de jogar aquele campeonato. Aquele campeonato vai te dar dinheiro. Entendi. Antes disso, o outro é o rótulo. Pra patrocinadora, pra mídia. Você joga... Ah, qual é o teu ranking? Ah, o Guga foi o número 1 do mundo. Foi o melhor jogador do mundo naquelas 40 semanas que ele foi o número 1 do mundo. O número do mundo hoje é o Djokovic. Por quê? Porque ele tem 6.477 pontos. E o número 2? 5.944. Como que ele ganhou isso? Porque ele fez campeão daquele campeonato, vice daquele outro, semi daquele, primeira rodada naquela outra. Ele faz uma soma de coisas. Então, caralho. É legal esse ranking, porque é diferente do... É justo, cara. É, parece bem justo. Eu falo muito disso. O que você gosta do tênis? O tênis é justo. Porque você falar... Eu chego pra vocês e falo... Porque a gente brincou agora. Qual é o... Olhando o podcast no Brasil inteiro, que número vocês acham que é? E aí vai ser subjetivo, querendo ou não. Porque um cara vai falar pela quantidade de gente que vê. Pela quantidade de patrocínio que tem. Pela infiltração que tem nas pessoas. Pelo perfil do público. Pelo perfil do público. Aí cada um vai falar que é o meu. O meu é melhor que o teu. Então, no tênis, não tem isso. No tênis é eu sou 1 ou sou 5, você é 10 e ele é 2. Quem é o cara hoje, o melhor? Ele. Acabou. Ah, mas eu não joguei aquele campeonato. Foda-se. Ele é melhor. O Monarca é melhor porque ele tá 2. Então, ele não tem a subjetividade. O esporte, tênis, aquela história, ah, jogou mais ou menos, não era pra ganhar. Ganhou ou perdeu. Não tem subjetividade. Então, por ser abrangente, por ele contar todos os jogos e todos os campeonatos da carreira do atleta, ele é muito mais justo no que você falou nesse sentido. Porque, porra, se o cara tá mal num ano, mas nos últimos 10 anos... Um detalhe aí, Monarca, um ano, na data de hoje, o ano que vem, teus pontos que você fez hoje desaparecem. Ah, é? Então, como que ele é feito o ranking? Então, você tem que se... O tempo inteiro... Hoje, nessa semana, eu ganhei um campeonato que dava mil pontos pra campeão. No ano que vem, na mesma data, esses mil pontos vão sair. Aí, eu joguei o campeonato de novo. Eu ganhei 10 pontos. Então, você vai ter 990 pontos a menos no teu ranking. Ou, putz, eu ganhei 2 mil naquela semana. Então, eu joguei 1 mil a mais do que eu tinha. Então, o ranking inteiro, ele vai se alimentando, todo mundo jogando ao mesmo tempo. Isso é uma merda, porque todo mundo acaba jogando pra caramba. É, você tava falando lá embaixo comigo que era muito puxado pra você. Você não podia ficar dois dias sem treinar. E a gente mora longe pra cacete, né? Onde vocês moravam? Não, a gente mora no Brasil. Os torneios são nos Estados Unidos, os torneios são na Europa, torneio na Austrália. No Brasil, na América do Sul, tem muito pouco torneio. Então, você tem que ir embora. Putz, eu ia embora e ficava 12 semanas fora. Putz, pode crer. 12 semanas seguidas. Chegou a morar fora, não? Eu nasci na Argentina, né? Sim. E eu voltei com 16 anos. Eu fiquei lá 2 anos e meio morando. Pra treinar, pra... Que era a época lá. Queria rever os laços também da sua família? Eu tinha essa dúvida. Não vou mentir pra vocês, porque minha família... Eu falo que eu sempre fui educado por mãe e pai argentinos nos moldes brasileiros. Meus pais vieram pra cá na época da repressão de 75, que era o problema da ditadura argentina. Meu pai tomou tapa pra cara, mas tinha cabelão e tomava tapa na orelha. Era fotógrafo, policitário. Então tinha toda aquela história e meu pai falou, quer saber? Vou embora pra lá. Vou embora. Teve uma oportunidade de vir pro Brasil, veio pra cá. E a gente acaba... Começa a jogar, começa a representar país, não sei o que. Mas você é argentino ou brasileiro? Aqui eu era chamado de argenta. E na Argentina eu era chamado de brazuca. Fudeu, né? Então fudeu. Eu não tinha pátria, né, meu? Então quando eu vou pra Argentina com 15 anos, era meio que um... Minha mãe queria que eu jogasse pela Argentina, de qualquer jeito. Se você for bom, eu quero você com la azule blanca. Ela falou, não deixa o saco, mano. Malucu, meu. Tu não queria? Tu queria ser... Não, eu queria ser eu. Eu sempre fui muito assim, né? Sempre fui. Cara, deixa eu escrever. E aí quando eu fui pra Argentina, eu percebi que eu amo a Argentina, um país maravilhoso, um povo incrível. Só que eu me sentia mais brasileiro. Então não tinha essa de, ah, mas você vai ganhar mais aqui ou mais aqui. Ali, foda-se. Você vai... É melhor o tênis aqui do que lá. Foda-se. Eu quero virar brasileiro. E minha mãe na época... Pirou. Pirou. Minha mãe pirou. Minha mãe me ajudava em tudo e falou, isso aí não te ajuda. Isso aí você que faz, se vira. Mas isso é até bom, né? É bom. Porque na frase dela é uma coisa que faz. Uma das decisões mais importantes da tua vida. Você escolher o país que é o país que você vai representar. Quem é a tua pátria. Então eu falei, eu não posso falar para depois você falar, mãe... Com 40 anos, olhar para trás e falar, pô, mãe, por que você me deixou ser brasileiro? Eu falei, não, vai você. Assina aí. Eu acho que você pode ser os dois também, né? Você pode ser brasileiro e argentino, né? Não na hora de competir. Não na hora de competir, cara. É, verdade, competir não. É, foda, viu? Mas como humano, você pode ter as duas coisas dentro de você. Sim, eu continuo tendo. Que nem os caras perguntaram, a Copa América torceu para o Brasil. Eu torci. Mas você ficou triste? Eu falei, porra, mas o outro país que eu nasci ganhou. Se tivesse sido República Tcheca, de repente... Ficaria mais triste. É, agora, pô, é um outro país que eu tenho laços, eu tenho família, eu tenho tudo. Por que eu vou ficar triste contra a Argentina? Essa briga, para mim, não existe. Não faz nem sentido se comprar, né? É, isso não existe. Tem essa rivalidade ainda, Brasil-Argentino? Porque eu lembro que no passado era forte esse negócio. Cara, tem. Tem babaca para caramba. Eu vivo brigando. Eu vivo brigando. Eu brigo com jornalistas, já briguei com... Jornalistas que pensam assim. Vivo com todo mundo, cara. Dentro da internet, muitas vezes, você vai me ver dando porrada, dando patada. Porque só o cara que é, só sabe quem viveu na pele. Porque uma coisa é a brincadeira do Galvão, a brincadeira do Thiago, que fazem uma brincadeira aqui, uma coisa... Tá. Só que na hora que vai, você vai, e o cara vai lá e te trata mal, ou olha para você e fala, é, ser argentino. Você sofre. Eu sofri. Eu me fudi para caralho para ser argentino. Os caras não me convocavam nos lugares, jogavam na minha cara. Meu, eu só me fudi. Ninguém entende, minha família não entende como eu virei brasileiro. Porque fizeram tudo para eu não virar. Tudo, tudo. Tudo que podia... E por que você se sente brasileiro assim? Cara, não sei, velho. Não sei, monarquia. De verdade, cara. Se tiver... Por que você ama a tua esposa? Não sei porque eu amo. Sabe, ela apareceu na minha frente, na porta do bar aquele dia, gostei e... E ficou. É a mesma coisa comigo. Não tem um. Não vou tentar botar uma palavra ali para... Oh, o Fernando gosta porque... Não. Eu achei... É como você se identifica. Eu me identifiquei, tive todas as oportunidades de voltar para lá. Meu maior ídolo... O que você ficou fazendo lá com 15 anos? Eu fui treinar. Ah, treinar. Eu fui treinar. Eu fui sair da barra dos meus pais. Como que eu... Ah, entendi. Como que é o cenário da Argentina de tênis? Muito melhor. É melhor? Muito melhor. Interessante. É que no Brasil você teve o Guga como número 1 no mundo. Sim. Na Argentina você tem o melhor jogador, é o Villas, que tem uma controvérsia se foi número 1 ou 2, porque não deram. Só que na história você tem 30 caras entre os 15 do mundo. E no Brasil você tem um cara que foi entre os 15 do mundo, que foi o Guga. Entendi. O resto foi 25, 21, 27. E sempre foi mais forte o tênis lá na Argentina. Sempre... Você anda... As pessoas conhecem de tênis na Argentina. Aqui conhecem de futebol. É, culturalmente... Agora começaram a ter um pouco mais... Hoje a televisão abraçou o tênis. Hoje todos os canais quase pagos mostram tênis. Então mudou o tênis no Brasil. Mas na Argentina está no DNA da população. É, eu manjo muito pouco. Eu acho maneiro de assistir, mas eu manjo muito pouco, cara. Eu joguei tênis quando eu era jovem. Eu fiz um... Tipo uns clubes, sabe? Eu ficava lá... Era legal o tênis, cara. Eu gostava, porque é um esporte individual, né? Você controla. E é muito puxado o exercício, né? Você quer fazer exercício, é um puta exercício. É, e é um esporte que sofre um preconceito, porque aquela coisa do... Ah, porque é caro. Ah, porque é de elite. E é a briga que eu sempre tive. Cara, a gente não pode botar uma coisa como elite, como preconceito, se nunca ninguém ajudou. E nem é tão caro. O cara é hipismo. Hipismo é caro. É, óbvio que você vai comparar com 22 jogadores jogando um campo de futebol, enquanto você vai botar uma, duas, duas pessoas pra jogar tênis. É mais caro. Ah, raquete, é cara. Tá, mas por que não ajudam também? Porque tem 80% de imposto ali. Se não fosse por causa do imposto, não seria caro. Sabe? Não tem... A líquida é altíssima. Então, você tem várias coisas que eu sou um cara que meto a cara, não tô nem aí, não tô preocupado se as pessoas vão gostar ou não. Então, você quer falar que é elite? Tá bom, elite. Mas, tá, esporte não é elite no Brasil? Joga onde? Você faz esporte aonde no Brasil, no Rio Tietê? Ainda não dá pra fazer. Então, natação você faz onde no Brasil? Dentro do clube. E clube quem vai pra clube? Elite. Elite, é total. Então, o esporte é elitizado no Brasil. Não é o tênis que é elitizado. Entendi. A maioria dos esportes. Porque o argumento que o futebol, você tem uma bola em uma rua, dois chinelos, você faz um tampinho. Tá, mas bater bola na cola também você pode no tênis. No parque. Se eu for lá ontem com minha esposa, o que eu chamo de esporte é a possibilidade de você botar teu filho pra fazer. Ah, eu quero que ele jogue tênis. Tá bom. Onde ele vai? Ou academia de tênis ou clube? Eu quero que ele faça natação. Eu quero que ele seja Gustavo Borges. Beleza? Onde você vai botar? Num clube também. Academia ou num outro? Então você vai pagar por isso. Um suitor e tal. Mas ele quer nadar na praia. Tudo bem. Eu posso jogar tênis na praia também. Até frescobol. Mas eu posso jogar tênis na praia se eu brincar. Mas isso não é tênis. Isso não é botar meu filho pra jogar tênis, pra fazer judô. Judô onde faz? Numa academia. Ou num clube. Então, quando a gente entra num papo e aí começa a discussão boa do esporte, a gente tem que ver que o esporte no Brasil não é aberto. Ah, o Ibirapuera tem quadra de futebol. Tá, mas tem um campo de futebol ali. Você junta quatro caras pra jogar e jogou. Isso é futebol? Isso é recriação. Isso é brincar de futebol como a gente brinca de todos os esportes no Brasil. Vôlei, basquete. Mas treinar não. Tinha que ser igual no Japão, mano. Nas escolas públicas lá, todas as escolas tem tipo o time de tênis, o time de judô, o time... E aí é um clube mesmo que você participando dele conta pontos pra seu currículo escolar, tá ligado? Você é obrigado, inclusive, a escolher um clube. E o esporte é legal pra caramba, né? Vocês não são tanto de esporte. Tudo é legal. Mas o esporte traz valores, né? Eu sempre falo. Competição, né? Jogar equipe. Você aprende a competir, você aprende valores. Pô, você tem hierarquia ali, quem manda é o técnico, é o professor. Então é a mesma coisa que a gente... Eu brinco que o esporte, o tênis me deu a mesma educação que eu tenho em casa. Quem manda em casa? Meu pai e minha mãe. Quem manda na quadra de tênis? O técnico. O que que meu pai me falava? Meu, não rouba. O que é teu é teu e o que é do cara é do cara. A bola na linha é o quê? É boa. E se você começa a roubar? Você vira chacota. Esse cara tira um puta sarra. Ah, ladrãozinho. Cara. Pô, e se perdeu? Vai lá e dá a mão. Aprende a perder. Aprende a ganhar. Ah, se ganhar, você vai virar uma pombagira? Ninguém vai olhar pra você. Então, você com 10 anos, 12 anos, você aprende sobre valores. Sem um pai enchendo o saco. Filha, perdeu da mão. Puta, pai, não enche o saco. Que é uma coisa normal. Lá, ele... Putz, perdi. Não é vai ser o pai te enchendo o saco. É todo mundo. É todo mundo. Próxima vez eu vou ter que tentar melhor. E aí você vai. Resiliência. Um monte de coisa que a gente escuta. Tá ali, dentro da quadra. Eu acho muito legal. Você começou tênis com quanto tempo? Com oito anos. Oito anos. Caralho. E eu lembro da frase do meu primeiro treinador, com o Nunes. Não esqueço mais. Um sarará figura. Dezenove anos tinha o cara. Eu fui entrar e ele botou a mão no meu peito assim. E falou assim, cara, seja bem-vindo ao melhor lugar do mundo. Aqui você manda. Tem limites. Tem regras. Mas aqui você é dono do teu pedaço. E é do caralho isso. Porque a gente vive uma sociedade que a gente faz o que os nossos pais. Meu filho faz o que eu mando. Quero jogar videogame, pai. Posso? Pode. Agora para. Agora vai tomar banho. Agora vai estudar. Agora vai... É o tempo inteiro você... Aí você entra numa quadra de tênis e você fala assim, vou sacar ali ou vou sacar a canha? Você olha para fora. Quem decide? Eu. Cara, eu vou roubar essa bola. É tua decisão. E a porrada vem em cima de você. Então, cara, imagina com oito anos você ser o dono da tua empresa. É muito legal isso. O que é roubar essa bola? A bola dentro é uma fora. Tipo, você joga uma bola. Tem uma quadra. Tem linha. Que você vê na televisão, tem um juiz. No tênis juvenil, não tem. Então você joga a bola aqui e a bola veio perto da linha. Você está lá na... Puta que pariu do outro lado da quadra. A bola pegou na linha. Eu vi. E eu... Fora. Aí você fala, pô, afinal. Eu falo, não, Igor. Foi fora. Um pouquinho assim. Na quadra de terra, deixa a marca. Aí você vem e fala, me mostra a marca. Aí o cara babaca, o ladrãozinho, procura uma barca. Deixa eu achar uma marca aqui, cara. Aqui, ó. Aí, porra. Na quadra rápida, na dura, no cimento, não tem marca. Então fica a tua palavra contendente. Não, mas eu vi que foi fora. Eu vi que foi boa. Cara, foi fora. E rola muito isso? Pra caralho. No profissional rola ou não? Não, porque tem o árbitro. Mas também, se você puder, tem uns caras que fariam. Você olha pro cara e fala, certeza fora. Aí o cara não confia em você e pede pro juiz descer. O juiz desce e fala, quer essa posição de boa, né? Boa. Aí você já dá aquela avandada assim, que você fala, tentei roubar, deu errado. Vai cheio de desgraçado aí. Só tem boa na djenta. Tô boa na djenta. E desde os oito anos, sua família queria que você fosse profissional? Você tava nessa mentalidade já? Que isso que é legal. E é isso que eu prezo muito dentro de casa, de família. Aqui que todo mundo pergunta, teu filho vai jogar tênis? Teu filho joga tênis? Meu filho bateu bola. Mas você obriga teu filho a jogar? Não. Meu pai era fotógrafo. Minha mãe estudou quase pra ser matemática, não sei quando, na Argentina. E aí trancou no último momento. E meus pais falavam, meu, comecei jogando futebol de salão, depois fiz judô, handball, aí fui pro tênis. Eu achava que ia ser fotógrafo, que nem meu pai, eu achava que eu ia ser publicitário. Você curte a foto? Cara, nem tanto curto, mas é aquela coisa de família, né? Você vive aquilo lá. Eu vivia dentro do estúdio do meu pai, né? Aqui em São Paulo. Eu vivia, eu via, porra, vinha a agência e mostrava aquele, ah, vamos fazer uma foto pro iFood, não, vai assim, vai, tira. É legal, achava legal pra caramba. Era diferente. Então, era meu plano B, se eu gostaria de jogar tênis. É, tua pira sempre foi o esporte, a primeira. Tem uma frase minha, que minha mãe até hoje fala, que eu tinha 13 anos de idade, minha irmã é mais velha, tem 4 anos a mais que eu, fazendo vestibular na PUC aqui em São Paulo. Aí ela para o carro pra ver se tinha passado ou não no vestibular. Na época, não tinha internet. Minha irmã desce do carro, eu do lado, atrás do carro e olho pra minha mãe e falo, mãe, ela fala, fala, filho, você tá vendo aquela porta, aquele portão? Aí minha mãe olha pra trás e fala, sim, na faculdade. Eu falo assim, você nunca vai me ver entrar num negócio desse. Nunca, nunca entrei. Até hoje, minha esposa, minha esposa é atriz, né? Minha esposa fala, mas você não faz um, pô, você tá no jornalismo, faz uma faculdade de jornalismo, você tá louco? Eu falei pra minha mãe lá, pô, 13 que eu não ia entrar. É, eu compartilho esse sentimento aí também. Não, cara, não vou entrar não. E como é que é estar na TV agora, cara? Cara, eu gosto, eu gosto muito de onde eu trabalho, na ESPN, porque me deixam ser como... Eu fui muito convidado lá atrás. Quando eu parei de jogar, a primeira TV que eu peguei, que eu fiz, foi a MTV. Ah, tinha um MTV Sports que me convidaram, me convidaram como não sei o quê. Aí o Zico Góes, que era o cara que mandava na MTV na época, falou, cara, eu acho que você pode apresentar. E eu jogava. E eu fiz 12 programas, 16 programas. E, puta, eu fui pra Aspen com o Igor Cavaleira. Uma coisa muito maluca. Eu fui com o Supla pra Vale Nevado. Os caras muito loucos, nada a ver comigo, tipo, na minha vida. Não com esporte, não com músico. Um cara que era de vários assuntos diferentes. E eu achei do caralho aquilo. Aí eu paro de jogar e fico na MTV, dois, três anos fazendo. Aí a cultura me chama. E eu sempre fui pro programas. Eu fiz tudo. Me joguei de bungee jump. Isso é um puta cagão, mas eu me joguei de bungee jump. Azadelta. Azadelta é foda. Azadelta. Azadelta é paraglider. Cara, é... Qual que é o pior? Ah, bug de jump deve ser. Eu, que eu mais tive medo, Azadelta. Sério? Cara, eu xinguei tanto o cara. Tanto o cara que levou lá na pedra da Gávea, lá no Rio. Eu falei, cara, isso aqui é uma gravação. Me bota pra baixo logo, caralho. Tô morrendo de medo. Aquele negócio fazendo... Meu, morrendo de medo. Tu pulou de paraquedas? Pulei de paraquedas e caí fora do aeroporto. Quase caí na estrada. Ih, caralho, que coisa isso? Eita. Eu fui com a Virna dentro do avião. Aí você abre. Aí o cara, filha da mãe, né? Pra não falar outra palavra. O cara fala, fica tranquilo. Vamos ficar na porta aqui. No três eu te jogo. Se você não quiser se jogar, você não vai jogar. O cara, um, puf, jogou. E aí, cara, no meio do negócio, o cara falou, mudou o vento. Você olha pro cara e fala, e aí? Tipo, você estiver dentro da quadra e fala, cara, eu te ajudo, né? E o cara ali falou, a gente vai cair fora do aeroporto, de Piracicaba. Fora do aeroporto. Eu falei, mas a gente vai cair onde? Eu falei, se der tudo certo naquele buraco ali, do lado da estrada. Do lado da estrada, assim. E o cara indo, indo, indo e... Cara, eu falei, eu era solteiro, não tinha filho. Cara, morri de medo. Cu na mão, mano. Cu na mão. Já aconteceu de um paraquitista fazer exatamente isso, tentar pausar na estátua, só que veio um caminhão bem na hora e... Isso, não é o medo. Não é o medo. Puta, eu fiz tudo, cara. Rafting. Fiz, putz, umas coisas muito legais. Rafting é da hora também. Então você gosta, então, de coisas radicais, assim? Eu gostei de fazer. Uma das coisas que eu mais gostava eram os rapéis de negativo, de cachoeira. Achava do caralho. Como que é o negativo? Negativo é sem você tocar na parede. Então você vai soltando. Tem um cara lá embaixo segurando e você vai soltando. Entendi. Você vai soltando a corda e você vai descendo. E a água vai caindo. Então quando você levanta a cabeça, a água bate na sua cara. Quando você baixa, vai batendo aqui, abre e você vai respirando numa boa. E você vai descendo. Cara, é demais. Isso deve ser maneiro pra caramba. Isso é maneiro pra caramba. Maneiro mesmo, parece. Aí eu fiz isso e aí todo mundo falava, porque você não comenta tênis? Porra, tem o mundo, né? Ai, puta que saco, não sei o que. Eu via os caras fazerem, tipo, tudo quadradinho. Quadradinho. Não sei o quanto. Aí quando a ESPN veio pra falar comigo, eu falei, cara, eu faço, mas vocês deixam? Vocês podem me mandar embora, mas deixa eu fazer de meu jeito. Mas o que é teu jeito? Eu falei, sei lá, se eu tiver vontade de cantar, eu canto. Da hora. E aí, puta, apareceu uma... E eles toparam. Aí eles toparam. Eu falei, ah, vambora, deixa o cara ali. Aí eu entrei, puta. Aí o ponto recomeçava e eu cantava, começar de novo. No momento da transmissão. Os caras falavam, esse cara é doente, velho. Esse cara é louco. E eu peguei, tive muita sorte do cara que era o narrador, que é foda, que é o Fernando Nardini, que é foda. O cara é muito bom. E ainda tem empatia, que é isso. Você pode fazer um puta programa, mas se não tiver empatia, cara, se vocês um quiser aparecer mais que o outro, se o cara não gostar do outro, é duro. Dá merda, dá merda. Dá merda. A televisão ainda mostra isso. É que eles gostam, né? Porque já viu. E aí, puta, o cara levanta a bola pra você, você levanta, eu tiro sarro. Estou o tempo inteiro tirando sarro. Puta, deu certo. Maneiro. Muitos caras curtiram. E aí tu já tá lá com o tempo? Eu fiquei lá sete anos na ESPN, aí fui mandado embora. Tomei um vermelho. E aí fiquei dois anos fora e agora me chamaram de novo. Você aí prenderam? É, a galera que me tirou, saiu. Aí ficou a galera que gostava de mim, gostava da maneira. Até hoje eu não sei por que eu fui mandado embora, mas tudo bem. Faz parte. Não pergunta. Tem uma coisa melhor pra eu precisar, né? E aí agora eu voltei. Voltei agora, faz dois, três meses. Ah, que legal. O nome do programa é qual? Não, agora eu não tô com o programa. Agora vamos voltar. Aí eu fiz outras coisas. Eu fiz loucuras, assim. Eu fiz o entrando... O Kid Bengala ia adorar o meu entrando de fininho. Né? O dele seria entrando grossinho. Entrando de grossinho. E eu botava os caras, tipo, trazia vocês. Tipo, hoje se tivesse programa, ia chegar pra vocês e falava, cara, vem jogar tênis comigo. Eu tinha... Mas você ia esmurrar a gente no tênis. Cara, botei um monte de gente. Desde caras que se falavam, não é possível. Cid Moreira jogando tênis comigo. Da hora. É. Pô, os caras que você fala, não, esse cara não vai jogar tênis. É o Nazi. Puta barrigão, o Nazi. Fala, não, o Nazi, você não joga tênis. Não, eu jogo sim. Os caras muito legais. Galera da música, galera da arte, modelo. Seja o que for. O tênis, ele precisa de um físico bem poderoso. Não precisa. Não é um fôlego, né? Tem que ter. Precisa. Precisa ter... Porra, aquelas bolas que tu se jogava, o caralho, aquilo ali. Primeiro tem que ter muita vontade, né, cara? Muito sangue no zóio pra jogar essa porra. É. É um esporte que é super completo, né? Porque ser muito estratégico, muito técnico, porque é difícil. Se eu dou uma racete pra você e falo, bate uma direita, você vai falar, caralho, Fernando, é difícil. E também muito físico. Porque o que faz a minha diferença? Depois que eu começo a jogar bem e você também, é chegar bem na bola. Apoiado, posicionado. Você pega os caras bons, você vê que o cara tá sempre apoiado. Então, fisicamente, você tem que estar jogando quatro horas, num calor de 40 graus. Você não corre tanto em quilômetros como um jogador de futebol. Mas é tranco, pum, tranco, pum. É explosão, é. Ele tá quatro horas ali, focado, caralho, cada ponto vale muito. Toma cuidado com isso, toma cuidado com aquilo. Então, é um esporte que tira muito. E você jogou hoje, amanhã você joga de novo. São sete jogos, são cinco jogos nos campeonatos menores em sete dias. Você nem fazia academia, então. O tênis já... Faz, cara. Faz? Faz. Faz. Faz recuperação, faz isso. Perde. O técnico vai lá e te fode, te bota pra malhar mais. Entendi. Você viaja com o perador físico. Uma delícia, cara. Tu não gostava dela? Você deve reclamar que você fica com o Igor. Viaja com o treinador, com a caminha do lado, dormindo do teu lado e olhando feio pra você quando você perde. Legal pra caralho. Ele fica olhando feio quando você perde. Lógico que ele ganha porcentagem do que você ganha. Entendi. Imagina... Mas isso não deve ajudar a mentalidade do atleta, né? Ajudar o quê? Encher ele de porra. Tipo, o cara se sente meio pressionado, deve ser ruim, não sei. É ruim, é ruim, é ruim, é ruim. Tipo, o trabalho dele não devia ser psicológico também. Ele ganha o salário e ganha a porcentagem. Entendeu? Aí você tá afim de... Ah, hoje eu não tô afim de... De jogar. O cara fala, meu, eu tenho 10% do que você ganha. Vai jogar sim. Sabe? Então é uma troca. É um time. Sim. Como você. Ah, hoje eu não tô afim de ir lá e entrevistar uma religione. Tá, cara, mas a gente precisa, né? Bem, não sei se já aconteceu de um... Ah, tá, foda-se, meu narco, vou eu só. Mas... Já aconteceu. A gente não consegue. Se o jogador não vai, não vai. O garoto viaja. Não, não. Eles marcam, eu falei, ó, vou viajar, tô marcando. Eu falei com dois meses de antecedência. Aí uma semana antes de eu viajar, eles marcam um flow no dia. Eu falo, ah, vai se fuder. Marcam, faz essa porra agora. Porra. Eu sou afortunado em ter os dois aqui na minha vida. É. É, pior que já rolou alguma, sei lá onde, acho que tem 400 e... Quantos flows já? 14. 414 flows. Ele não participei de dois. E eu não participei de dois também. Aí. Então são quatro flows que não teve os dois, mas só isso. Mas é muito raro, assim, muito raro. É. A gente... Pô, eu adoro estar aqui, na verdade. Eu não preciso me obrigar a vir pra cá, tá ligado? Eu quero estar aqui. Porra, a gente ter a oportunidade de conversar com os caras muito brabos. Exato, mano. Porra, foda demais. Tipo, eu quero muito entender mais sobre o universo do tênis. Por exemplo, dentro da quadra existem várias características do jogador. Tem o cara que consegue correr mais rápido, ou o cara que consegue bater mais forte, ou o cara que consegue pôr mais efeito na bola. Que tipo de jogador era você? Eu era o milongueiro. Milongueiro? O que que é isso? Não, eu era o cara... Eu sempre falo que eu não... Você pega um Roger Federer, é um dos caras mais técnicos que você tem. Você tem um jogador que é muito técnico, tem um jogador que é fabricado, basicamente. O que que é um jogador fabricado? É, o cara que tem que treinar. O cara não tem habilidade. Entendi. É o Rock Lee. É o Rock Lee. É, o cara precisa... Meu, enquanto eu chego pro Federer e falo assim, ó, quero que você pegue essa bola na frente e faça isso. O cara, ah, tá. Vamo, pá. Fiz. Você jogava a mim, ó, Fernando, eu quero que você pegue essa bola na frente e você anda, pum. Não, de novo, pega mais... Não, um pouquinho mais na frente, um pouquinho mais atrás. Até entender. Até conseguir, né? Tem um jogador que é muito mais o obreiro lá, o cara que tá na obra, tá o dia inteiro treinando. Eu treinava muito mais do que os caras. Entendi. Eu era um cara que jogava no contra-ataque. Eu era um cara que era protagonista no jogo. Eu era um cara que era muito mental, cirúrgico. Eu jogava contra você que jogava... Eu ganhei de muito cara melhor que eu. Porque eu era um cara que... Se você ganhou do cara, ele não era melhor que você, né? Puta, mas o cara tem histórico, né? Ah, naquele momento... Naquele momento, tudo bem. Isso, eu fui melhor que o cara. Mas o cara, você fala... Se eu ganhar um jogo do Guga, o Guga foi melhor que eu. Entendeu? Aquele dia eu podia ter ganhado. Ah, ganhei dele. Legal. Mas o Guga é melhor do que eu. Porque joga mais, porque tem mais histórico, fez mais títulos. Então... Só que tem um cara que entra na quadra e fala... Cara, jogo contra o Igor, o Monarca. Cara, não vou ganhar. O cara é muito bom. E tem um cara que fala assim... Cara, nem fudendo. Eu vou... Qual é a saída? Pum, começa por aqui. Pum, vou por ali. Vou no mental. Vou no físico. Vou no estratégico. O tênis, ele tem muita coisa. Muita gama. E é muita cabeça. Você falou do contra-ataque. E isso no boxe, que eu conheço um pouco mais, é também... Os fugilistas que usam o contra-ataque, eles são... Fugilistas. Fugilistas. Eles são considerados os caras mais inteligentes, estratégicos. Porque dar um contra-ataque é muito mais difícil. Porque você tem que reagir à estratégia do cara e ainda fazer uma estratégia foda ao mesmo tempo. É, o cara... Você entra na quadra, até precisa entender. Você entra na quadra fazendo um raio-x total do cara. É muito louco isso, né? Hoje... Na minha vida eu viro isso. Puta, hoje eu faço um raio-x assim. Pô, se a gente parasse agora, ah, o cara é assim, o cara é assim... Porque é a minha função dentro da quadra. Falar, cara, o cara tá cagado, o cara tá... O cara tá com medo, não tá... O cara tá o melhor momento da... Puta, o melhor momento dele... É muito confiante aqui desse lado. Deixa eu... Eu vou segurar o jogo. Eu vou dar uma demorada, eu vou sujar o jogo, entre aspas. Cara, o cara tá quebrando tudo, tá puto. Mentalmente, entrei na cabeça dele. Cara, vamos jogar rápido. O cara vai perceber, perdeu dois, três games. Então, o tênis é muito isso. Então, esse é o lado legal do esporte, que você tem um lado estratégico muito bom. Então, e o meu jeito de se jogar, tecnicamente, não era fodido. Fisicamente, eu era forte. Você era forte? Eu chegava em tudo. Entendi. Você era rápido pra chegar lá? Era rápido, era resistente. Ele tem umas estatísticas, assim, dos atletas? Eles fazem, assim, tipo... Mas é muito mais visual. Você pega, ah, novos de hoje, Nadal. É um cara extremamente físico, extremamente estratégico. O Federer, extremamente talentoso, não é tão físico. E aí você vai, pô, se eu jogar contra o Federer, eu tenho que fazer que a bola tenha, no mínimo, cinco, seis trocas por ponto, pra eu desgastar ele. Então, você vai... Qual que era o tipo de bom oponente mais difícil pra você lidar? Ah, o talentoso que jogava a bola... Eu tinha um lado que era um lado mais vulnerável, que era o meu backhand, uma esquerda, né? Ah! Então, esse cara muito talentoso, de qualquer lugar da quadra, ele consegue jogar em qualquer lugar. A gente vai pro óbvio, né? Você me jogou muito aqui, a cruzada é mais fácil. Então, eu jogo a cruzada. O cara é fodido, o cara é talentoso. Ah, tá aqui. Vai lá, vai lá, vai baixa, vai curta, vai alta. O cara faz tudo. Esse cara, porque ele achava o meu lado vulnerável o tempo inteiro. Quem que é esse cara? É o melhor do mundo? Não, necessariamente. Às vezes, não. Às vezes, não. Às vezes, é estilo do cara. Mas, mentalmente, o cara não é tão forte. Entendi. O cara pode ser talentosíssimo, te fuder na maneira de jogar, mas lá no 4x4, o cara não acredita. Perde performance. Perde performance. O cara, será que eu vou ganhar dele? É o que mais tem. A gente, o ser humano tem medo da vitória. O ser humano tem medo de ser grande. O que vocês conseguiram? Quantos como vocês existiam, podiam ser? Ah, não, mas vai dar certo. Alguém falou pra eles que não ia dar certo essa ideia, quem teve a ideia. E eles compraram. Compraram a ideia. Por quê? Porque é medo de ser feliz, medo de conquistar. Mas não é medo de fracassar isso aí? É medo de porra. Não dá certo, né? Tenho minhas dúvidas, Monark. Porque eu acho que o cara tem medo de ser foda. Porque ser foda é foda também. Tem uma responsabilidade que você agrega ali. Você tem uma imagem, as pessoas olham pra você e falam... É aquela coisa de aumentar o escritório. Ah, tem dois caras trabalhando pra mim. Bota 50, bota 100, bota 200. Dá um medo do caralho. Dá problema pra caramba. É legal fazer. Ah, eu quero ser a... Boy Food, patrocinador de vocês. Mas vai ser. Vai ser presidente ali, tem que lidar com não sei quantos... Quantos mil pessoas que trabalham com você. É muito mais fácil lidar com assessor de imprensa e com um produtor. É. Eu acho isso também. Então, no tênis também. Os caras têm medo de ser foda. Eu acho. Quando que pra você, você ultrapassou esse limite? Porque, bom, na minha vida teve momentos que eu também não acreditava, entendeu? Que eu poderia conquistar coisas e tal. Pra você sempre foi assim? E você, tipo, desde moleque, fala, porra, eu vou ser foda nessa porra. Eu queria jogar. Eu queria jogar. Eu queria ser... Minha frase era, eu quero ser o melhor do que eu posso ser. Os caras falavam, eu quero ser o número um do mundo. E eu aprendi uma coisa com meu pai que eu achei maravilhosa. Que fez, eu acho, essa mudança. A vida inteira eu olhei sonho. Eu olhei o número um do mundo. Eu quero ser o melhor podcast, o melhor comunicador do mundo. E um dia meu pai, puta, e eu derrapava, né? Eu ia lá e ganhava um, perdia um, ganhava um. Jogava legal, mas... Até um dia que meu pai me chamou e falou, cara, você sabe a diferença entre sonho e objetivo? Eu falei, cara, não sei. Mas me conta aí. Já que você quer falar, fala, né? E aí ele me mostrou. Eu falei, o grande erro na visão do meu pai na época é que a gente sonha muito longe. A gente sonha em ser o melhor podcast do mundo. E a gente, até chegar lá, demora pra cacete. Se chegar. Se chegar. E ele falava, o objetivo é muito mais importante que o sonho. Por quê? Você vai colocando objetivos mais curtos. Mais plausíveis. E você vai percebendo a tua caminhada. E você vai se parabenizando. Ou você vai mudando rotas com os nossos acertos e os erros. Aí ele falava, qual é o teu ranking hoje? Puta, eu sou 500 do mundo. Qual é o teu objetivo? Ser número um. Ele falou, não, isso é sonho. Qual é o teu objetivo daqui a dois meses? Que a gente chama de meta também, né? Fora do tênis. Falei, cara, bota. Você vai agora seis semanas pra lá. Volta 300. E quando você volta... A primeira coisa que eu falei, ah pai, mas isso é uma puta de uma... Pensar pequeno. Eu falei, é pensar pequeno se você chegar aos 300 e parar. Se você se abraçar e falar, porra, afinou. Parabéns, cara, isso é foda. Só que agora eu quero ser 200. Daqui a quatro semanas. Ou daqui a dois meses. E aí quando você não é, falava, mas por que eu não fui por causa disso, isso e aquilo? Aí vem o replanejamento. Putz. Porra, só joguei com o cara fodido. Os caras me ganharam. Beleza. Vou fazer de novo pra mais um mês. Vou virar com 200. E aí quando eu comecei a entender que eu precisava estar mais próximo de mim e dos meus objetivos, cara, aí foi essa mudança. Até onde você vai? Cara, todo dia eu botava uma coisa nova. Até o dia que eu não consegui mais. Eu fui 25. Um jogo que eu perdi, eu viraria 14 ou 13. Por um jogo. Um jogo que eu perdi. Porque eu fui semifinalista de Roland Garros. Que é um dos maiores torneios do mundo. E eu perdi aquele jogo que teoricamente dá pra ganhar. Mas o meu objetivo era, a partir que eu fui 25, eu queria ser 10. Eu não fui. E fiquei no 25. Então hoje eu chego pra vocês e falo, e aí, você foi o melhor que você pôde ser? Foi. Eu tentei ser melhor. Ah, mas você não foi o Guga. Foda-se. Porque ele era muito melhor que eu. Ele era o menino do mundo. Eu não. Eu não tinha tênis. Hoje eu tenho, claro isso. Cometi erros? Cometi. Mas tentando ser. Então é por isso que eu acho. O melhor do mundo, né? Torra. É, mas olha que legal, né? Quando você fala... O cara tem medo de não ser. Também. Mas eu acho que o cara tem medo de ser. Eu tive medo de ser quando eu fiz semifinal de Roland Garros. Cara, eu vi aquilo lá. Primeiro cheque, né? Quanto que seria? Eu tava jogando por 500 mil dólares. 400 mil dólares. E eu não tinha na conta. E não tem ainda, mas tudo bem. Você tá olhando um número. Você fala, caralho. E isso é duro. É mexer o que você. É mexe. E aí você... Cara, eu mereço isso? Será que vai? Aí nessa dúvida o cara lá, o crâniano, mais gelado do que o... Sabe? Fala lá e fala, ah, foda-se. 400 a mais, 400 a menos. Eu boto aí. O cara era ricaço? Ah, o cara... Tu já ficou putaço já dentro da quadra? Já fui mandado embora dentro da quadra. Sério? Eu já fiz muita merda. Mandado embora é tipo... Pô, já é. Só era uma porrada com o cara? Não, eu acertei uma bolada num torcedor. Caralho. De propósito, mirou no cara? Não, não mirei, não mirei, não mirei. Mas acertei. E fui mandado embora numa quartas de final, quadra lotada em Portugal, no Estoril. Mas foi sem querer que aconteceu? Foi, eu quis acertar a tela. E acertei o queixo do Portuga. Quem mandou o cara estar lá? Porra, vai com a cadeira para o lado, meu. O Portuga, tu foi conversar com ele, ele ficou puto? Pior e pior que o cara gostava pra caramba de mim. O cara não machucou. Acabou não machucando. E eu fui mandado embora. E eu fechei o Jornal Nacional. Como bad boy. E eu de bad boy não tenho nada, né? Do Jornal Nacional. E os caras... É, o bad boy. Imagina, você aparecer no Jornal Nacional, Bad Boy e Meligene. As pessoas vaiando, você acertando a bolada e saindo da quadra. Parece que você matou alguém, né, cara? Sim. Eu falei, cara, mas hoje eu posso contar a história, né? Ô, Fátima Bernardes. Cara, não era pra tanto, vai. O Bonner... Ah, é. Eles fizeram mó carros na rama. O que que aconteceu pra tu ficar tão puto? Cara, dentro da quadra, você fica puto. Fica puto. Você tá jogando contra um outro cara. O tênis é um esporte de erros. Você muito mais erra o final do ponto do que acaba ele por uma bem jogada do adversário. Então, eu vou trocar a bola com você, na hora que a gente jogar bem os dois... Pá, 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 pá. Você errou. 15 a 0. Pá, 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 pá. Você errou. Aí você fala, cara, errei duas. Pá, 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 pá. 20 bolas. Pá, pá, pá. Pô, tá jogando pra caramba. Mas errou. Errou as três. Aí quando acaba o jogo, você errou pra caramba. Entendi. É uma frustração. Ninguém gosta de errar. Então, o que você tem na mão? Uma raquete. O que acontece com ela? É tipo a arma, né? Vai puxando. Tem os caras que estragam ela no chão com tudo, né? É uma bola. Dá uma bolada, que nem eu dei. Tu já quebrou muita raquete? Fiquei, peraí. Molecada, não quebra. Custa caro. Meu pai vai me matar. Mas ela é relativamente resistente. Tem que dar um poadão. Tem que saber dar. Pô, mas também os caras ficam anos fazendo isso, né? O que eles têm treinado é o porradão, né, mano? Vocês medem a força que vocês conseguem bater na bola? Total. Quanto que é uma força que um tenista... Você tem uma ideia? Não tem a força assim, ah, eu bato... Mas você tem uma ideia? Um saque de um cara forte, você tá vendo uma quadra que é gigante. Ela demora. Na hora que eu saco em você, ela demora 0.4, menos de meio segundo pra chegar em você. Caralho. E ela vai a 220 por hora. Uma bola. Tem uma história muito engraçada. Quando eu voltei de Roland Garros, que era semifinal, os caras tudo... Meu treinador era um cara que gostava muito de música. Tava com violão o tempo inteiro e a gente ficava cantando. Aí, pô, tinha um repórter da Globo que era bastante amigo da gente e os caras entravam. Ah, que música você escuta? Vocês cantam aí no... O cara quer saber das intimidades ali, né? E a gente falou, pô, a gente escuta muito o Jota Quest fácil. Fácil, extremamente fácil. Ah, legal, pô. E várias vezes a gente fechou esse lado do Jornal Nacional, não sei quanto. Pô, o Melejeni tá ganhando, quartas de final. E tinha a possibilidade de a gente jogar na semi, eu e o Guga. E o Guga perdeu desse cara e eu perdi na semi do cara. O cara ganhou da gente. Se ele ganhasse o Guga, a gente jogava contra na semifinal. Que era do caralho, pro tênis. Incrível. Então, existia uma expectativa muito grande. O Guga perde, eu ganho. Depois, no dia seguinte, eu perco. E os caras vinham. E quando eu volto pro Brasil, pô, fiquei super linkado com a música fácil. E me chamam pro video show pra fazer um encontro com os caras. Com o Rogério, com toda a galera. E o PH, o Batera, vai pra lá. Pô, munhequeira. Tudo de tênis, bonezinho pra trás. Três raquete na mão, não sei o quanto. E fala, cara, eu jogo. Falei, puta, você joga? Eu jogo. Só que eu quero fazer uma brincadeira com você. Falei, beleza. Eu quero que você saque em mim. Mas saque em mim mesmo. Com toda a tua força. Eu vou devolver e te dar um winner, né? Que é uma jogada, né? Um winner em você. Aí eu falei, pô, PH, joga mesmo, velho? Jogo, pô. E eu olhava pra ele. Pô, a gente tem uma ideia, né? Se você chegar com uma raquete na mão, você vai segurar ele ao contrário, né? Você vai falar, cara, esse cara não sabe o que tá fazendo. Olha o pessoal os tênis dele, né? Ô, Igor, cala a boca. Você não sabe. Perdeza que não é nada. Não me lembra pra mim, cara. Porra, vai falar que tu, porra, é maratonista. É, porra. Aí eu falei, beleza. Aí eu fui lá e... E ele lá na hora de... E o filho é da mãe, ele deve ter estudado. Então ele tava na posição de... Certinho onde tinha que tá. Posicionado. E falando, saca. Falei, beleza. Joga. Meu, levantei a bola e saquei. E a gente saca 200 por hora. Sim. Saquei, assim, direto, né? A bola bate. Ele tava aqui. Ele não mexeu. Ele não mexeu. E eu saquei nele. E a bola passa assim na cara dele. Caralho. E ele fala exatamente essa frase. Caralho! Que demais! E quando eu saco e eu vejo que o cara não mexe... Porque um cara que joga tem a reação. Sim. Eu falo, você não joga? Ele... Nunca peguei na cara. Eu falo, que filha da mãe, velho. Podia ter morrido ali, cara. Podia ter acertado teu olho. Você nunca ia lembrar, meu, de mim. E os caras mil por hora. Então, meu, tem umas coisas muito loucas. O esporte muito louco. Acontece de outros tenistas serem acertados por bolas, assim? E machuca? Acerta e a gente dá na cabeça, né? Dá no peito quando sobra. De propósito. Porque dá uma destabilizada no ponente. Qualquer coisa de... Ah, tudo gente boa. Esporte de elite, sabe? Esporte bonito, né? Só de lords. Você tá jogando uma puta grana. Você tá jogando tua vida inteira ali. Cara, você tem um ou outro que é fora da curva. Eu fiz um livro, um parágrafo, um capítulo inteiro. É, eu nunca fui santo, chama. Eu já fiz muita merda dentro da quadra. Não menti pra quê? O que acontece quando tu dá uma bolada no cara querendo? Acontece nada, né? Se você tá dentro do ponto... Foda-se. Foda-se. O cara fica puto com você, como eu já fiz. Beleza. Inclusive, o cara que eu dei uma das piores boladas hoje é o presidente da ATP. A Associação de Tênis Profissional. Eu não posso nem ir mais. O italiano que deve me odiar até hoje. Mas tudo bem. Mas não dá pra machucar realmente uma bola assim. Não, não. Só se pegar na cara. Baseball, se você pegar na cara, já era. Você mata o cara. E é difícil acertar, porque o reflexo é grande. A gente tem reflexo. É, tem que ter. É o que vocês treinam pra ser... Quando que você percebeu que... Qual que foi o período que você mais evoluiu na sua carreira? Cara, eu fui... A minha carreira foi muito... Eu nunca fui um cara muito de... Você não tem que ter momentos explosivos. Foi construção. Mas eu li que 99 foi foda. 99 foi o melhor ano. Eu acho assim, eu tava preparado, trabalhado pra algum momento explodir. E o ano de 99 foi o ano que eu melhor joguei. Eu ganhei do cara que na época era o maior de todos os tempos, que era o Sampras. Que era um americano fudido. Que foi a minha maior vitória. Foi caralho. Tipo hoje. Como que foi esse jogo aí? Foi foda? Cara, é ganhar do... Do Papa. É, ganhar do Pelé e do tênis. Eu ganhei em Roma. Na quadra central de Roma à noite. 10, 8 mil pessoas. O cara, ele era ou não? Não, americano. Pete Sampras. E cara, quando eu entrei no circuito ele era o número 1, 2 do mundo. E quando eu saí do circuito ele era o número 1, 2 do mundo. Peguei tudo. Até aparecer esses loucos agora. Ele era o cara que ninguém ia bater. Ninguém ia ser melhor do que o Sampras. E tu ganhou. Como foi esse dia, cara? Você deve ter ficado feliz pra caralho. Cara, é muito louco. É muito louco. Porque é a certeza que você fez alguma coisa bem feita. Sim. Sabe? Deve ser como vocês. Quando vem um cara amanhã. Você fala, cara, eu sonharia em trazer não sei o que. O cara, pum, senta na tua frente. Ah, mas eu quero... Porra, o que eu tô fazendo... Tô certo, porra. Tô certo. Tô no caminho. Eu sou bom no que eu tô fazendo. Eu não gosto muito da palavra. Ah, eu sou foda. Essas merda que o jogador de futebol gosta de fazer. Assim, não é muito comigo. Mas vocês têm a certeza. Hoje eu paro, converso com meu filho, com minha esposa. Cara, ele falou, cara... Olha o que eu fiz. Que legal. Sabe? Eu tive uma carreira relevante. Vai ter o babaca ali que tá vendo a gente agora. Que pode falar, esse aí eu fui um merda. Eu não ganhei de ninguém. Cara. Pô, tem um ranking ali. Você não tem que discutir. Beleza. É a certeza interior tua. Hoje você fala, cara, fiz bem feito. Tu tem uns haters, então? Uns? É que eu, dentro da internet, eu acho... É uma coisa... Eu até brincava com o Rafinha num podcast dele. No Oito Minutos dele, que eu fiz há uns meses atrás. Eu falava, cara, é uma coisa que eu não entendo. Eu tenho 90 mil pessoas no Coiso. E eu sou extremamente conhecido no meio. Todo mundo gosta de mim. É muito pouca gente. Bate de frente. Só o cara que eu falo. Eu não fico em cima do muro. Não fico. Você vai me perguntar, eu não vou ficar em cima do muro. Posso falar, putz, cara, não gosto muito desse cara. Você me perguntou, tem alguma coisa que você não fala? Cara, não tenho problema. Porque eu não tenho rabo preso com ninguém. Eu não devo pra ninguém. Então, é muito tranquilo a minha vida. Meu pai falava, você vai pelo caminho mais longo. Mais pelo caminho mais tranquilo. Ponto. É mais difícil. Então, quando eu olho a internet em si, você vê, esse cara tem um milhão. Aquele cara tem dois milhões. Aquele tem dez milhões. Aquele tem... E eu tenho 90 mil. Aí você fala, cara, mas no mundo do tênis tem quatro milhões de pessoas, cinco milhões de pessoas que jogam tênis no Brasil. Fora a quantidade de gente que vê tênis. Você pode ver tênis. Mas por que você não me segue? Aí o cara olha e fala, é. Não sei. Sigo. É porque você talvez não seja um influencer, né? No sentido de você não ficar postando fotinho cagando. É. Ou eu não sou bonito. Sei lá, qualquer coisa. Você usa o Instagram? Você posta vídeo cagando? Não, cagando não. Por isso. O que você faz no Instagram? Cara, ultimamente eu escrevo muito. Eu escrevo muito. Eu faço... Eu escrevo bastante pro tênis. No meu Instagram. Tem que tirar fotinho no espelho. Com os abdominais. Porra, mas... Com isso? Já era. É cinquentão, cara. Já? Não dá, velho. Não, eu não sei. Então... Quando tu ganhava pra caralho, como que você comemorava? Tu tinha umas dancinhas, um negócio assim? Não. Eu gritava pra caralho. Fazia cara feio. Tu tinha um ritual depois que você ganhava? Você ia num bar, num restaurante que você gostava? O tenista é meio pragmático. Meio maluco, né? Ele acredita muito no que deu certo voltar a fazer. Tem histórias muito loucas, assim, de vestiário de... Vestiário tem 10 chuveiros, né? No vestiário de Roland Garros tem 10 chuveiros. E aí você, pô, ganha a primeira rodada, você vai lá e toma banho. Sei lá, no quarto... Porque você entrou no quarto chuveiro. Aleatório. Aleatório. Aí, pô, joga no segunda rodada, ganha. Você chega no vestiário, qual é a imagem que você tem? Vou tomar banho no meu moutubeiro. Só que aí tem o cara tomando banho. Tem nove livres e tem um. Então você quer... E às vezes tem três caras que querem tomar banho no mesmo, né, cara? Caralho. É muito louco, assim. O tenista é um pouco o repetitivo. E esse era um ritual seu? Do banheiro ou não? Era um... Do banheiro era. Não pisar na linha. Entendi. Entrar com o pé direito. Mas você é religioso. Você fazia um negócio com avião? Você tem medo de avião ou não? Não. Sempre foi tranquilo? Não, sempre tranquilo. Dormia. Dormia. Ah, melhor? Melhor jeito. Melhor jeito. Teleporta pros lugares, né? Tem que pegar o álcool aí, ó. É, o álcool gel. Pega o álcool gelinho. Um salmão, meu. Caralho, o cara comprou salmão. Pô, você podia me chamar mais vezes pra vir. Comendo melhor que em casa, meu. Ô, Carol, desculpa aí. Você é casado, né? Você tem dois filhos, né, cara? Eu sou casado com uma atriz. Atriz de novela, de TV? A Carol foi... Ela ganhou o reality lá do Casos dos Artistas, que era só pra atora. Ah, pode crer. Aí ela no SBT. E aí ela era pra ser protagonista da novela. E o Silvio Santos não deu protagonista da novela dela. Filho da mãe. Pafo caso. Eu adoro o Silvio Santos. E aí não rolou. Por algum motivo não deram. Adoro o SBT. Dê super bem. Pode me ligar lá que eu vou lá fazer uma entrevista. Não vou mesmo. Não vou. Porque eu acho uma puta sacanagem. Não terá. Eu vi. Eu vi. Não é que me contaram. Mas era prometido que o ganhador ia... Tinha uma música. Protagonista da novela. Entendi. E não foi. E não deram. Entendi. É foda, né? Não prometeu. É, e deram um terceiro... Um quarto escalão lá. Amiga do amigo. Pode crer. Beleza. Depois quem tá em casa com ela sou eu, né? Na época é foda. Vocês namoravam na época, não? Sorte. Sorte do SBT. Isso eu falo de boa. Sorte. Sorte. Porque eu ia com os dois pés. Isso eu não aceito, cara. Tem coisa que eu não aceito que é injustiça, cara. Você pode errar. Puta, puta. Falei uma coisa. Desculpa aí, filho. Falei uma... Agora, isso é uma coisa. Tem isso. Foi dado. Ganhou. É a mesma coisa que o cara do Big Brother ganha um milhão e meio. Eu quero te pagar 700 mil. É. Ah, não. Só tem 700. Não, mas tá aqui na televisão não tá um milhão e meio. Então, é isso. Aí, eu sou casado com ela. Hoje ela tá em teatro. Ela faz a banheira. Que é uma baita de uma peça legal. Foda. Foda. Faz cinco anos. A banheira é um... É cômica. É um comedião. Que é... É um cara que leva um transex pra casa. Na casa dele. E aí, ele é assaltado dentro de casa. Então, tem todas aquelas histórias de bagunça. De, putz, sai da casa, entra da casa. Estilo meio na pegada de um traíro e coçar. Tudo essa coisa. É a peça que mais público tem hoje de comédia. São eles, a banheira. Hoje em dia, se... Pô, tem um cara aí de oito anos de idade. Ele quer ser um tenista profissional. Qual que é o caminho que ele vai? Qual que são os primeiros passos? Tem um clube foda no Brasil? O que eu acho, assim... Eu não consigo ver, principalmente por causa do Brasil. Por causa da nossa cultura esportiva. E nossa política esportiva. Eu não consigo ver o cara com oito anos falando... Ah, eu vou programar a minha vida pra ser um tenista profissional. E eu também acho que é uma pressão desnecessária pro garoto. Eu coloco no esporte lúdico. Eu coloco no esporte pro cara aprender valores, como a gente falou no começo. A partir daí, ele vai ganhando vontade, confiança. E vai querendo. Ele vai te pedindo. E aí você vai com dez, doze, treze. Você vai treinando mais. Vai colocando mais coisas. Físico, mental, fisiotologia. Aí você vai colocando. Vai virando uma empresa, basicamente. Só que muitas vezes no Brasil, hoje... Um garoto de oito anos virou um profissional. Você bota o garoto na natação pra virar Gustavo Bores ou pra ele nadar? E depois ele tem talento. Vou colocar mais. Olha, ele é bom. Ele quer muito. Aí eu boto. Mas uma coisa que é interessante, que parece que é muito importante pros grandes profissionais, os grandes atletas, começar cedo. Você começou com oito anos, tá ligado? Eu conversei com outros caras também que foram excelentes no esporte. Eles também começaram jovens, né? Por isso que eu fico pensando se... Não tem chance de você... Ah, eu vou começar com dezenove anos e quero ser profissional. Tem? Existem? Existe algum profissional que começou assim? Ah, quando eu sou de dezenove, não. Mas essa idade? Não. Tem que começar. Porque é uma esponja, né? Quando você é moleque, é muito fácil aprender. Como aprender com o que eu ensino hoje a jogar tênis, cara, vai ser difícil pra você. Sim. Com o moleque, meu, o cara faz isso. O cara faz. O cara faz. É muito simples, né? Com quantos anos dá pra começar a competir mesmo? Pra ganhar uma grana? Depois do... A não ser que você seja um cara fora da curva, a partir dos oito anos você se profissionaliza. Entendi. E aí, como que é se profissionalizar? Qual que é o caminho pra você começar a ganhar o primeiro tostão ali? Você joga os torneios... Porque assim, até os oito anos, normalmente, você pode começar antes a jogar profissional. Mas até os oito tem um circuito juvenil. Não tem limite de idade profissional? Não. Não? Interessante. Caralho, interessante. Então pode ser profissional com oito anos? Se você for um monstro? Não. Pra baixo, sim. Pra baixo, sim. Tem um mínimo que você não pode jogar o campeonato. Eles dão uma segurada. Mas pra cima... Putz, 14. Ah, entendi. 14, 15. Ah, tá legal. Né? Tipo, não tem jogador com menos de 14 anos jogando profissional. Com 15 anos você começa a jogar mais profissional. Então, a partir daí, você vai... São dois circuitos diferentes. O juvenil, que você joga aqui no Brasil, joga os torneios. E o torneio profissional, que é o mundo inteiro. E aí começa jogando campeonatos que distribuem 15 mil dólares em prêmio. Pra todo torneio. Você joga o qualifying, depois você joga a chave, ganha jogo. Aí, pra ganhar o primeiro ponto, pra aparecer no ranking. Então, basicamente é isso. Tem um caminho aí. Dá pra identificar um perfil numa pessoa que se identifica com o tênis e tal? Pô, esse cara aqui no tênis, pelo perfil aqui, pelo jeito que ele se move na quadra. Caralho, esse moleque é foda. Igor, eu acho que você não vai ter a certeza que esse cara vai ser bom ou que vai ser ruim. Mas existem perfis e perfis. Você vai falar, ah, o cara tímido. Um cara pra dentro. O cara não vai conseguir jogar. Vai. Aqui no Brasil, a gente tem jogadores que são mais... O Ricardinho Melo foi um cara que foi 50 do mundo. O Tomás Bellucci é um cara extremamente pra dentro. Introspectivo. E o cara foi 21. Agora, eu acho que tem mais chance do cara pra fora. Esses caras tem mais... Quer dizer que o outro não chega? Não. Jamais. Mas o esporte tênis é muito da encrenca. Então, quanto mais você é pra fora, você tem mais facilidade tendo de encarar aquelas coisas. Ou você aprende mais rápido isso. Mas isso não quer dizer uma regra. Ah, então meu filho é tímido, então ele não vai jogar tênis. Não, para. Então, você tá falando aí pelo jeito, vê se eu entendi. Entrar na mente do cara é realmente algo importante no tênis. Total, total, total. Você tem que saber ler o adversário. Todo esporte de competição 1x1 deve ser... Eu acho muito legal esses esportes 1x1, assim. Porque é você ou é você e é isso, cara. Não tem desculpa. Deve ser muito mais frustrante depois. Por isso você fica bravo e quebra as aquelas. É, foda. Você sozinho, né, cara? Você não tem pra quem culpar também? Mas na dupla tu tem. Tu ficava puto com o Guga? Ah, ele ficava bastante comigo. É. Ele cantava aquela música do Red Hot Chili Peppers. Sometimes I feel like I don't have a partner. Caralho. É legal. No meio do jogo. É uma das músicas mais tristes do Red Hot, mané. Caralho. Falava que não tinha parceiros, desgraçado. Caralho, que somaço. A gente curtia muito. A gente dava muita risada. O Guga era um cara muito astral. E a gente se dava muito bem nisso aí. Dá pra ver em vocês, assim. Cara, astral. Eu era de amigo mesmo. É, dava risada. Óbvio que a gente competia. O cara, eu era número um do Brasil, apareceu esse desgraçado e me tirou. Então, querendo ou não, ele te tira muita coisa. Né? Como eu tirei de alguém. Né? Eu tirei do Jaime, por exemplo. Ou do Mater, na época, que eu virei número um do Brasil e era o cara. Querendo ou não, é uma competição. Aham. Né? E pô, os caras olhavam pra mim e todos os patrocinadores começaram a olhar pra ele. E depois que ele bombou, então, aí é outro patamar. Mas a gente conseguia. Como eu era mais velho que ele, a gente conseguia a troca. A gente botava nossos técnicos junto no quarto. E vocês também não estão só competindo entre os dois, né? É, e a gente jogava. A gente sabia que... Eu passava um monte de coisa legal pra ele que ele não conhecia do circuito. E ele me passava coisas mentais. Que eu sempre falo. Esses caras que são muito bons. Esses caras têm coisa diferente. O cara pensa diferente. Eu falo que eu sou o cara que mais vivi dentro. Que eu conheço o Guga depois da família dele e o técnico dele. Porque a gente vivia, convivia o dia inteiro junto. Então, pô. O cara ganhava. A gente tava no quarto lá. Dando risada. E o cara falava. Pô, hoje eu fiz isso, fiz aquilo. Ou amanhã ele jogava contra o Agassi. Um puta jogando. E eu via como ele encarava aquele jogo. E eu falava. E aí, meu. Vai ganhar do cara? E o cara me falava. Então, se convive com um cara que... Como que era esse papo, mano? Cara, esse cara é diferente. O Guga é motivacional. Meu, esse cara é diferente. Ele dava os papos motivacionais? Cara, ele tirava a pressão dele. Daqui pra fora, ele tirava. Ele falava. Não tenho chance. Se eu fizer três games, tá bom. Você conta. E daqui, pra dentro, ele era um computador. Ele sabia exatamente o que ele tinha que fazer. E ele falava. Cara, o cara tem dois braços e duas pernas. E vai ter ganhado o banézinho aqui da ilha. Não vai. Não vai ganhar. Foda. E ele não respeitava. Porque a gente fala muito... Eu respeito você. Eu respeito você até eu competir com você. Aí dentro da quadra eu não respeito. Aí eu vou passar por cima. Eu vou destruir você dentro da quadra. Ah, você vai ser sujo. Tem regra. Qual é a regra? Até aqui você pode ir. Beleza. Eu vou até aqui. Aí começa essa bando de cabeçudo aí falando... Ai, não. Se tá tomando de 7x1 na seleção, tem que segurar o pé. Aqui, ó. Se der pra dar 6x0, 6x0, dá. É o melhor da demonstração de... Eu respeito você. Isso é respeito. Isso que eu falava. E não deixar você fazer um gol. Respeito pelo oponente é não ter dó, porra. Não ter dó. Então, eu aprendi muito isso no dia a dia com o Guga. O Guga passava por cima. Eu joguei com ele cinco vezes no circuito. Eu não ganhei nenhuma dele. Eu queria matar ele. Eu queria destruir. Eu falava pra ele. Eu falava na quadra. Eu falava, desgraçado, filho da mão. Porra, para de acertar a linha, filha da puta. E ele ria. Ele olhava pra mim e falava assim, não vai ganhar. Cara, e saía da quadra, dava um abraço, ia tomar cerveja, ia tomar refrigerante, ou seja, o que for. Ia fazer besteira. Acabou. Qual que é a comemoração de um tenista profissional? Fora, assim, o que vocês faziam? Tirando tomar banho no quarto. Quando você era solteiro? Quando você era solteiro? Cara, a gente saía, óbvio. A gente fazia besteira. Pô, claro, pô. Eu espero que você tenha feito isso. Eu guardo o kit de vengala, mas eu... É, é uma competição forte. Cara, tu tava falando mais cedo aí que a tua parte mais fraca era o lance do backhand. Isso é pra mim? Cara, algum desses é pra vocês. Só pegar, escolhe um aí. Eu tô procurando. Meu irmão falou que tinha um aqui pra mim, mas eu não sei qual é. Eu vou só comer esse aqui e acabou. Bom, é... Tem o backhand, tem o que mais, cara? Como é que é o nome das paradas? Forehand. Que é a mão da frente. Isso. Backhand, que você bate com a mão de trás. Tipo, a esquerda, o backhand. Tem o saque. Tem o voleio, que é a bola que não deixa quicar. E tem o smash, que seria uma cortada. A grosso modo. Depois você tem os efeitos. Top spin, chapada e slice. O que é o top spin? Top spin que você pega de bola, a bola gira assim, ó. E o que isso causa na bola? A bola cai. Cai mais rápido. Então, quando inventaram o top spin, eles fizeram com que a pessoa conseguisse bater mais forte na bola e com efeito faz com que a bola caia. Porque se você bater forte, chapada na cara, que a chapada seria na cara da bola, ela vai, vai, vai. Como que você... Ela tem uma linha lá que você tem que acabar. Sim. Então, quando você consegue jogar o top spin, ela vai com muita velocidade, só que ela... Cai na linha. Cai. Cai no final. Então, e o slice é o efeito ao contrário. Foi difícil aprender esse top spin? Não, porque é de moleque. Se eu botar agora pra você, você vai falar, meu, mentira disso. Não, faz, mas é mais difícil. E aí, então, top spin, qualquer outro? Slice e chapada. Slice é o quê? Slice é a cortada. Entendi. Como se eu estivesse numa padaria, me dá 200 gramas de presunto aí. Uma facada nela. Essa é. E o chapada que é na cara da bola. Cara, deve ser muito complicado responder um saque de 220 metros, 220 quilômetros por hora. derrota. Exato. Porque, ó, o que eu tô dizendo a responder é, tipo, eu preciso bater nessa bola, que ela tá vindo muito voada, e eu preciso bater nela de um jeito que ela não vai parar na lua. Mas vamos lá. Eu tô aqui. Você tá, teoricamente, quer cruzar do saque, mas pra facilitar. Eu levantei a bola pra sacar. No momento que eu levantei a bola, eu tenho três pontos nela. Em cima da minha cabeça, um pouquinho atrás da minha cabeça, é que eu sou canhoto, né? Vamos imaginar destro. Em cima da minha cabeça, que normalmente é o saque chapado, é o saque mais forte do tenista. Atrás da minha cabeça, que é um saque com spin, como eu tô falando, que a bola vai quicar e vai subir. E um pouquinho pro lado da direita, que é um slice, que você tira um pouquinho, que é um saque 70%, vamos falar assim. Então, quando você tá jogando comigo, eu vou lá sacar, ele fala, vai lá, Igor, pega meu saque. Eu levantei a bola, óbvio, você nunca jogou, mas eu tô falando nunca. Eu levantei a bola, joguei ela em cima da minha cabeça, e eu falo, aí, fodeu, vem Vai vir um porradão. Vai vir paulada. E aí, vem na tua cabeça, onde o Fernando gosta de sacar? Não, o Fernando, normalmente, quando eu saco a porradão, saca no meio, ou saca em cima do meu corpo, o saque mais aberto. Então, eu tô o tempo inteiro olhando pra você, onde você tá levantando a bola, tua maneira de, a tua ginga, vai, né, como você vai chegar. Ah, então, com esse saque aqui, o cara tá curvando, ele vai sacar o spin. Então, a bola, pô, então eu vou me meter pra dentro, porque essa bola vai quicar e vai subir, então eu vou me meter pra dentro. Não, vou me agachar aqui um pouquinho mais, porque a bola vai vir a 300 por 200 por hora e vai vir rápida. Então, eu não vou nem abrir o braço, eu vou bloquear ela. Então, o tenista é totalmente percebido. Por isso que eu falo, que eu tô olhando pra você e eu já tô pensando o que você tá pensando. Porque é o tempo inteiro ação e reação. Se você for esperar, você levantar a bola, você bater, a bola passar da rede pra eu um veio na minha direita, passou. Pô, deu. Passou. Então, o tênis tem esse lado que é muito interessante, né. E o que eu, normalmente o professor, ah, eu tenho um curso online de tênis. Eu corto isso entre o tosse, que é essa ação de mandar a bola pra cima. Onde você manda, então você bota um relógio ali, você fala. Como você pega na bola, que tipo de efeito, qual é a velocidade, qual é onde você vai colocar. A terminação do golpe, tudo. Por isso que ele é tão difícil. Porque é... Tem uns caras que você vai fazer umas ilusões, tipo, eles fingem que vai bater de um jeito e bate do outro, assim. Difícil, difícil. Não, no pró não. Entendi. No pró não. Porque você perde... É contínuo. O golpe, ele é contínuo. Se você começa a cortar ele, você perde velocidade. Porque o que faz a bola andar é a velocidade do teu braço. Não adianta, você é 10 vezes mais forte que eu. Só que eu pegar uma bola, eu e você, eu vou bater 20 vezes mais forte que você. Você vai, mas porra, mas eu sou forte pra cacete. Eu levanto 200 quilos de supino e ele só 50. Tá, mas o que faz a bola andar? Velocidade do braço. E eu tenho uma velocidade de braço, com munheca, com tudo, muito maior do que a tua, porque a tua vai assim e a minha vai assim. E aí minha bola anda mais que a tua. Mas muito mais forte que a tua. Entendi. Então, o interessante que o que você tá falando é que você não olha pra bola pra saber onde a bola tá indo. Você olha pro cara. Não, olha pra bola o tempo inteiro. Olha pra bola? Eu olho pra bola, eu tô olhando pra bola, a bola tá aqui e eu tô te vendo. Você mandou a bola aqui, a bola tá quicou, eu vim aqui bater a bola. Se você começar a andar pra lá, eu tô te vendo. Você olha os dois ao mesmo tempo? Os dois ao mesmo tempo. Entendi. Cara, que desespero. Isso deve ser um foco mental fodido, né? Pra mim, o que mais me surpreende é conseguir bater nessa bola de forma que ela vai cair dentro da quadra. Eu joguei tênis um tempo, é muito difícil bater a bola e ela ir pra onde você quer que ela vá. Não é fácil, tá ligado? Eu era ruim pra caralho, inclusive. É, a segunda parte, né? A primeira parte é aprender os golpes, mandar a bola. O que o professor fala? Ah, manda por cima da rede. Calma. Depois você começa a direcionar. E depois você começa a mandar no ponto. Ah, agora eu quero que o cara vá pra lá, agora eu quero que o cara vá pra lá, agora ele vai com um pouquinho mais forte, agora vai mais lento. Que aí é o domínio do tênis, do esporte que você vai tendo. Como qualquer coisa que você vai fazer. Total. Você já jogou um joguinho de videogame de tênis? Joguei, sou péssimo. Quer ganhar de mim no tênis? Vamos lá. É o único jeito. Take your chance. Eu curtia, eu curtia jogar no Play 2, no Trinquete. Eu ponho pra caramba. Top chupinho, o nome do jogo. Tu tá aposentado, mas você joga ainda? Joga, eu vivo do tênis, né? Sim. Tudo que eu faço é com tênis. Tu tem uma quadra de tênis na sua casa? Não. De jeito nenhum. Não. Porque eu faço muito evento de tênis, então todo fim de semana. Agora tudo bem, pandemia, parou, tudo. História, mas normalmente eu faço evento de tênis no Brasil inteiro. Ah, legal, eles te convidam pra tipo... É porque você é uma inauguração ou pra jogar com tênis amadores, ensinar. Então eu faço 30 eventos por ano. Quem que é a CBF do tênis? CBT. É a CBT? É. Eles são legais ou são cheios de esquema de corrupção também? Não, hoje em dia tá legal. Tá legal? Hoje em dia tá legal. Já me... Eu sou o cara que eu não sou do sistema, né? Você falar de Comitê Olímpico Brasileiro, sou brigado. Com a CBT eu era brigado até o novo presidente entrar. Por que que você era brigado? Não teve uma Olimpíada ou algum evento lá fora que tu teve uma briga fodida? Com o Luzman. É? Meu amigo. Quer um presente pra você? Meu amigo. Mas foi qual evento? Eu não sei. Foi a Olimpíada. A Olimpíada de Atlanta é 96. Foi a Olimpíada que eu fui quarto lugar. Eu perdi a medalha no último jogo. O que que rolou? Por que que você foi puto com o cara? Porque eu era argentino. Ia lá? Eu era argentino. Eu classifiquei e o Comitê Olímpico não me deixou ir. Que filha da puta, mano. Não queria que eu fosse. Mas tu tava classificadão. Eu classificado. Pro mundo tu tava classificado. E tu era brasileiro. Não, não. Não, não vai jogar. Não vai jogar. 1996. Aí começa a grande porradaria minha. Já era um cara meio intransigente. Já chato nisso aí. E eu era 65 do mundo. Classifiquei pra Olimpíada. Como agora de Tóquio. E nosso querido presidente na época do Comitê Olímpico falou que eu não ia. Por que? Óbvio que ele não fala na tua cara que você é argentino. Mas não, não. Não sei o que. Não, por isso. Começa a inventar. Começa a inventar. Começa a... Falei, cara. Mas tá aqui, ó. Que classificado. Porra. Não, mas não, mas não. Você não vai. Aí eu um dia tô com o meu treinador, o Ricardo. Não vou. Caralho. Pra que merda eu me naturalizar briseiro. Porra. O Brasil não me quer? Pra que caralho eu tô aqui? Não era o Brasil. Era só um otário, né? Tudo bem, mas... Sim. Na hora é isso. Pô. É o maior... O filé mion da... Inclusive pro Brasil foi uma merda. Porque a gente poderia ter um cara disputando... Aí que acontece. Eu tô em um Roland Garros e tem... Não sei se você lembra do Braguinha. Que era do Ayrton Senna, o Braguinha. Ele escuta uma conversa minha com o treinador. E ele era um cara muito próximo do Nussman. E ele escuta a história inteira. E fala, não. Cara, essa é a história? Eu falei, essa é a história. Ele falou, vem fodendo. Você vai. E ele pega o telefone e liga pro cara. E fala, cara, não sei qual era o que ele sabia. E o que... Ele falou, mas ele vai. E ele fala do meu lado. Pega o telefone e liga pro Nussman do meu lado. Ele fala, ó. Ele vai. E aí? Não me faça eu te fuder. Foi a expressão dele. Caralho! Aí ele desliga o telefone, olha pra mim e fala assim. Daqui uma hora alguém do COB te liga. E aí ligaram, né? Ligaram e eu fui. Quem tem medo, né? Caraca, não tem moral não. E aí eu vou pra Olimpíada. Ganho o primeiro jogo. Ganho o segundo. Ganho o terceiro. Ganho o quarto. Pum. Jogo pela medalha. Tô na semifinal. Só terceiro e quarto. Tinha terceiro e quarto. Só três anos. Tô na semifinal contra o Nuno Espanhol. Bruguera. Que era número quatro, cinco do mundo. Eu já tinha ganho dois jogos. Hoje eu botei no meu Instagram. Duas jogadas da Olimpíada. E aí eu vou pro jogo. Faço seis, quatro no tiebreak. Vai a sete. O primeiro sete. Levanto a bola pra sacar. Erro o primeiro saque. Levanto a segunda bola pra sacar. E um brasileiro na torcida grita. Vai errar. Puta. Eu tiro a bola. Paro. Não respiro. Xingo. A mãe dele. Toda. Saco. E erro o saque. Erro. Perco o sete. Perco o jogo. Porra. Que cuzão, cara. Até hoje eu não sei quem é o cara. O cara nunca apareceu. Caralho. Pra que, né? Dizem que o cara... Não. Que eu falei que o cara vai errar. Aí vem aquelas... Aquelas montes de... Foi o próprio Nuzman. E ele tava na quadra. Ele tava vendo. E o cara vira assim... Você tira o filho da puta. Caralho. Pô, mas aí tu... Também quando tu se aposentou com... Porra, com... Com honras, né, cara? É. E aí eu fui pro PAN. O último torneio. Aquilo ficou marcado pra mim. Não minto pra vocês. Pô. Ganhar uma medalha pelo país que você não é nem nascido. Não é que você briga, 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 briga. E essa é muito legal. Cara, mas pra mim vale mais a pena o cara que não nasceu aqui. E mesmo assim quer ficar. É. Tá ligado? Porque o cara aqui não tem escolha. Ele nasceu aqui e ele é brasileiro, tá ligado? E aí eu quando paro de jogar. Decido parar de jogar. O meu treinador na época. O Henrique Pérez. O Baby. Fala, cara. Eu acho que você tem que se aposentar jogando o Pan-Americano. Que é o... Pô. E tentar tirar esse ranço e ganhar a medalha. Óbvio que o Pan-Americano não se compara com a Olimpíada. Mas, foda-se. Mas é uma... E aí eu vou e eu fico sabendo que o cara que vai é o ex-dominu do mundo também. O chileno que é o Marcelo Rios. Que é o odiadinho da segunda. Eu adoro ele, mas a galera não gosta muito dele. Mas por quê? Porque ele fala merda? Ah, porque ele cagava e andava pra jornalista. O cara ia falar pra ele e mandava merda. Um cara irreverente. E eu olho e falo... Putz, olha que legal, né, meu? Tô eu e ele. E ele meio que também pra parar de jogar. Falei, cara, ele de um lado da chave e eu da outra. Falei, cara, pra pegar na final. E aí eu vou pro Pan e chego na final contra ele. Aí eu já tinha a prata na mão. Mas jogava contra ele, ex-número 1 do mundo. E aí foi um jogo daqueles... Putz, 3 horas e meia. Match point contra. Caralho, 3 horas de jogo. Dia dos pais. Estão passando aqui no Brasil. Coisa que hoje é mais normal, né? Naquela época eu não passava tanto jogo no Brasil. Aí passa. E o cara tem 5 match points. Aí eu ganho o jogo e ganho a medalha de ouro. E aí eu decido parar. E eu já tinha falado que ia parar. Mas aí quando acaba o jogo eu falo... Nunca mais eu vou jogar um torneio profissional. Acabou. Parou no... 32. 32. Acabou. 2003. Acabou. E os caras... Não, puta cara, agora que você vai ganhar grana. Agora que você pega o patrocinador. Não sei o que. Cara, acabou. Nunca mais joguei. Joga o tênis. Joga de sacanagem. Trabalho o tênis. Mas nunca mais peguei na raquete. Não num torneio... Profissionalmente. Assim. Profissionalmente. Ah, joga uma exibição. Coisa de veterano. Aí, claro. Quem é que joga de veterano contigo? Cara, eu tive muita sorte. Eu joguei com o Borg. Veterano. Joguei com o Edberg. Com os caras que foram do Minuto do Mundo. Tive uns 3 anos que eu fui pro circuito. E pegava aqueles caras que foram do Minuto do Mundo. Até mais velhos. O Villas. Que era o meu grande ídolo. Era um tênis argentino que chama Guillermo Villas. Tive a oportunidade de jogar com outro cara. E como são esses caras? Assim, depois de velhão. Mas, meu. O Borg... Eles jogam bem ainda? Jogam. Jogam, mas... Eu tenho 15 anos a menos. Claro, claro. O Borg hoje deve ter 60 e pouco. Sim, sim. Então, na hora que você vai pro jogo, você... Você faz. É um espetáculo. Né? Não é um jogo. Eu lembro que eu descendo. Em Portugal também. Descendo a escadaria com ele do lado. Assim. Minha quadra lotada. E ele olha pra mim e fala... Hey, young boy. Take it easy. I'm 60. Ele deveria ter 44, 43. Aí eu olho pra ele e falo... Porra, isso é o Borg, meu. Você quer ganhar? Ele... Não, 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 não. Não é ganhar ou não. É fazer um grande jogo. Tá certo. Porque, tipo, ele falou... Puta, se você me deixa ganhar, fica muito claro. Fica evidente que você deixou. Vamos fazer um grande jogo. Cara, eu jogava na mão dele. Jogava. Os caras... Sabia as jogadas que ele... Na época que ele jogava bem. As jogadas que ele conhecia. Já levantava a bola. Passada. Eu ia lá e já abria aquele lugar lá pro cara amassar. Cara, demais, né, meu? Ajoelhava pra jogar com um cara desse. Pouco de reconhecimento. Maneiro. É o que falta, né, meu? A gente... Eu sou um cara que brigo muito sobre isso. Falta no Brasil reconhecimento. Foda-se se você gosta ou não. Eu tento passar isso pra molecada, pro meu filho, pras pessoas. Não importa se eu gosto ou não gosto amanhã de vocês. Mas vocês são uns puta comunicador. Isso ninguém tira. A gente não tem como... Ah, por exemplo, sei lá, vamos falar. Pelé. Pelé que é um grande exemplo. Ah, mas ele fez isso com a filha. Aí o cara vai... Tem cara que fala que ele não jogou porra nenhuma de futebol. Porra, aí não dá. Mas é a visão. Porque eu não gosto do cara. Ou porque ele errou em alguma coisa. Logo, tudo é um erro da vida dele. Ele é um ruim, um merda, tudo. Mas você tem isso, né? Você tem dificuldade em perceber a nuância das pessoas, né? Ela acha que é um bloco de... Ah, identifiquei isso nessa pessoa. Então ela é isso que eu identifiquei. A gente quer destruir. A gente quer destruir o tempo inteiro. Sim. Você sofre com cancelamento? Você falou que a galera enche o saco de você porque você fala mesmo, briga, dá sua opinião. Eu nunca entrei, assim, num cancelamento absurdo dentro... Eu, várias vezes, quando eu me posiciono como uma coisa... Às vezes, coisa de bobeira de tênis e o cara vai e fala... A primeira coisa que falam quando querem me cancelar é que eu fui um bosta. Ah, só de desmerecer. O que tu prefere? Um Guaraná? Pode ser. Eu sou um bosta, mas tem 8 bilhões menos 25 pessoas que são mais bostas do que eu. É a coisa. O cancelamento da internet, eu acho que eu tenho bastante... Eu falo sobre assuntos que eu normalmente falo. Eu aprendi isso. Tipo, pô, agora está se falando muito sobre isso. Eu posso comentar. Putz, que merda. Mas outra coisa é querer dar uma de... Ah, eu sei sobre isso. Esse é o caminho que tem... A nação tem que ir para isso. Não. Eu tento não me meter nisso. Você não comenta sobre política? Fala essas paradas? Cara, política eu comento que eu odeio todos. Ah, boa. E que eles têm que servir a gente. Outro dia eu estava conversando... Eu entro bastante no Clubhouse e falo bastante lá. E outro dia eu vi um cara... O cara entra para falar, não sei quanto. E o cara começa a parecer que era o Bolsonaro falando. E quando o cara acaba de falar, eu falo... Cara, engraçado, né, meu? Porque as pessoas hoje falam como as pessoas. Param. Tipo, param de falar como você. Foda-se se você gosta do cara ou não gosta. Não estou aí nessa discussão. Eu estou na discussão que esses caras... Ele, o Lula, o Fernando Henrique, o Aécio, seja quem for. Esses caras estão lá para fazer. E aí vem aquela coisa. Não, mas ele fez isso e isso. Eu falo, é pouco. A gente tem um país miserável. Está todo mundo morrendo de fome. E a gente acha que é legal porque ele mandou uma PEC sobre não sei o quê. Uma PEC das armas. E eu tenho que aceitar que o Brasil está... Ah, mas o Brasil está um pouquinho melhor. Está o caralho. Cara, se está mesmo, que eu não sei... Não é culpa dos caras. Não, é muito pouco. Não é muito pouco. E, ah, mas não é culpa dele. Então, porra, faz alguma coisa para mudar isso. Sabe? Corta tudo que esses caras ganham de dinheiro, de assessores e assessores. E dá para o povo que está morrendo de fome. Será? Faz alguma coisa. Então, o lado da política para mim... Ah, mas quem trouxe a vacina primeiro... Caguei. Todo mundo tinha que trazer a vacina. É. Sabe? Porra. Estão brigando para ver quem é o dono da vacina. Quem é o dono do senso comum. Então, quando eu falo de política... A gente descobriu que tem um cara que não tem nem o senso comum aí, né? E ele é o presidente. Porque eu acho que está difícil de discutir. Está difícil. Está polarizado tudo, né? Está difícil de falar. Você fala alguma coisa, aí qual a caixa que eu vou colocar esse cara a partir do que ele falou? Eu lembro que quando o cara fala assim... Às vezes eu dou umas porradas do que está acontecendo hoje... Aí o cara fala assim... É, você é de esquerda. Foi como de esquerda? Quando o Lula falou mal do tênis, eu rebentei com ele. Ele falou mal do tênis? Falou ele e o Cabral. O que eles falaram? A história do Lula foi muito engraçada. Porque eles foram inaugurar uma dessas quadras de... Esses centros de esportes no Rio. Estava ele e o Cabral. E chegou um menino e falou... Ô, Lula! Pô, faz uma quadra de tênis. E o Cabral e ele falaram... Cala a boca aí, comédia. Tênis é esporte rico. Vai nadar. Aí o moleque fala... Pô, mas está fechado, inclusive. Mas eu quero jogar tênis. É, está querendo crescer e não sei quanto. E eles começam a desvalorizar, a aloprar o moleque. Que o moleque estava indo lá para... Falou que gostava de tênis. Pô, qual o problema? Aí eles deram porrada pra caralho. E eu lembro que eu volto pra casa... E era o começo do Twitter. E eu volto pra casa e meu Twitter assim bombando. Tinha pouca gente na época, mas todo mundo falando disso. E eu desço a lenha. Falei, cara, o presidente não pode. Falar mal de um esporte. Desculpa. Ele tem que ajudar no esporte. Ele pode até não gostar do esporte. Mas nesse momento que ele é presidente, ele deixa de ser uma pessoa pessoal. Aí fica aloprando o cidadão ali. Ele tem que tentar dar o cara com esse... E aí eu meto o cacete. E aí eu lembro que dois dias depois eu estou indo pra Brasília. E aí quando eu chego em Brasília pra fazer um negócio, vem um cara, um barbudão assim. Cara que eu falo, meu, é o cara que pareceu o segurança do Lula. Aí ele olha pra mim e para na minha frente. Falei, fodeu, apanhei. E o cara olha pra minha cara e fala, eu vi o que você escreveu ontem ou falou outro dia do nosso presidente. E o Lula era presidente. E eu olhei pra ele e falei assim, e aí, gostou? Ele falou, você sabe que eu sou partidariaço, mas você tem razão. O nosso presidente não pode falar isso. Eu falei, então manda um recadinho pra ele. Manda um recado lá pra ele, pra ele parar de falar besteira. Porque ele não pode falar isso. Então, eu não tenho rabo preso de coisa. Eu não gosto do jeito que o Bolsonaro fala com as pessoas. Eu acho que é muito ruim. Agora, ah, pô, tá ajudando. Eu tenho minhas ideias políticas. Ah, mas você é de direita. Ah, você é de esquerda. Ah, mas então você é Lula? Não, também não. Posso jogar os dois. Posso achar todo mundo nos filhados da puta do caralho. Por que você não pode ser o Fernando Meligini? É isso. E eu acho tão ridículo o cara que fala assim, ah, eu não gosto de nenhum dos dois. E os caras têm um cancelamento hoje muito sobre isso na internet. Você não pode não ser nenhum dos dois. O mundo perfeito é um político bom. Ah, mas pra mim esse foi bom. Beleza. Pra você. Ah, mas a gente continua na miséria. A gente continua com um país miserável. Ah, mas já saiu bastante da miséria. Ok. Eu venho de um esporte onde eu ganhava e o cara falava assim, você podia ter sido melhor. Então, deixa eu achar que pode ser melhor. E posso não gostar do que acha que é pouco. O pouco tá bom. O pouco não tá bom. Pro nosso país? Pro meu filho viver bem daqui a 10 anos? Desculpa. Ou esses caras hoje fazem a coisa acontecer, ou meu filho tá fodido daqui a 10 anos. O seu não, mas tem um filho de muita gente aí que vão tá, né? É. Porque o seu tem a opção de ir pra Europa se quiser. Sim. Pode ser. Mas então eu penso um pouco assim sobre a política. Então, eu acho muito... Mas é chato você conversar, discutir. Eu não discuto política. Não perco o tempo. Melhor. O negócio é a gente fazer a política. Tipo, a gente fazer a mudança que a gente quer ver. Tipo, construir o diálogo aqui, no nosso caso, com o programa. Construir uma comunidade de tênis foda. O que você sabe o que eu tento fazer, Monarque? Eu tento dar a minha expertise. Eu lembro uma frase... Eu gosto muito de falar, vocês veem que falo bastante do meu pai. Meu pai, infelizmente, faleceu há 4 anos atrás. Meu pai, uma vez, quando eu parei de jogar, ele falou... Filho, posso te pedir uma coisa só? Devolva ao tênis tudo o que ele te deu. Foi uma frase... Meu pai era velejador. Meu pai velejava em Angra dos Reis. E aí, eu tava com ele no barco. E eu falo, pai, mas não entendi. O que é devolver ao tênis tudo o que ele me deu? Tipo, bancar o tênis? Ele falou, você nunca vai conseguir pagar tudo o que você recebeu. Pros teus treinadores, pro tênis. Então, qual o teu maior... O teu maior trunfo? O que você mais sabe? Informação. Então, não morra com toda a tua informação dentro. Ponto. Aí, puta. Ah, tá bom, pai. Não sei quanto. Mas, puta, fiquei remoendo. Meu pai morreu há 4 anos atrás. Um ano depois, meu pai falou... Cara, eu preciso devolver o tênis. Como que eu posso devolver ao jovem? É um moleque que você falou. Esse moleque de 10, 12, 13 anos que quer jogar tênis. Dá pra ele... Então, o que eu fiz? Eu fiz um e-mail. E coloquei a galera pra falar assim. Venha jogar tênis comigo, de graça. Então, uma vez por semana, antes da pandemia. Agora eu vou voltar, provavelmente em agosto. Eu pegava duas horas da minha semana e jogava tênis com dois moleques. Ou quatro moleques naquela. E dava a minha ideia a respeito de tênis. Então, o cara se inscrevia. Falei, eu sou o Igor, eu sou o Monar, que tenho 14 anos, treino não sei aonde. Gosto de jogar o tênis porque eu quero jogar tênis. Beleza. Pegava o telefone. Eu e o Marcelo, o Ceará, que é o cara que me ajuda. Ligava pro cara. Eu mandava um e-mail pro cara. E o cara fala assim, segunda-feira que vem, das duas às três. Quadra tal, endereço tal. Requisitos. Vire com teu pai e mãe, ou pai, ou mãe, ou pai e mãe. E vir com teu treinador. Então tem que ser um cara que treina, um cara que joga. Ah, tá bom. Ah, meu treinador não pode vir? Lógico, pode vir. Mas tem que vir com alguém. Não vem sozinho. Sozinho não pode vir. Ah, tá bom. O menino vinha. Das duas às três, um moleque. Eu jogava 40 minutos. Jogo 40 minutos com o moleque. Bato bola com ele. Falo umas coisas. E sento, moleque, o pai e a mãe. E falo o que eu acho do moleque. É vagabundo. Não mexe a perna. E sou o sanguinário. Já teve umas conversas tensas assim? Todas são tensas. Não é uma. Eu não tô lá pra cadar. E as pessoas sabem que eu vou dar um diagnóstico. Eu não vou ser babaca. Claro. Você não joga porra nenhuma, seu merda. Não. Só criticar e falar com. Não, você não mexe a perna do jeito que você tá mexendo a perna. Você não vai jogar tênis. Você não respeitou esse treinamento do jeito que eu acho que tem que respeitar. E as falas são duras. Você quer jogar pelo... O que o teu pai faz? O meu pai é... Apresenta o flow. Ganha dinheiro. Eu ganho... Sabe quanto custa ser tenista? Quer que eu te fale? Olha, cinco mil reais de treinador, mais dois mil reais de pedro físico. Olha o que você custa pro teu pai. Na frente do pai. Então, faço o favor de se empenhar ou para de jogar, meu. Ou vai fazer outra coisa. Então, é. Na lata. Coisa que o treinador não vai falar. E eu já joguei com mais de 150, moleques. Eu conheço hoje o tênis brasileiro como pouca gente conhece. Pode criar, né? Porque você... E de graça. Pro moleque. E aí, quando acaba... Se o moleque é sangue bom... Tá aqui meu WhatsApp. Pode me ligar. Pode me mandar. Tá com dúvida? Mãe? Pode. Tá aqui. Manda. E hoje eu tenho uma rede de 60 moleques e 50 moleques que me mandam. A maioria tem vergonha. Mas eu acho que isso é fazer política. Isso é tentar fazer. Eu também acho. Sabe? Ah, então você é o melhor de todos? Não. Tô aqui pra me gabar. Você pode ser. Eu tô tentando devolver ao tênis um pouco do que ele me deu. Ponto. Sabe? Eu acho que esse é o ponto. E aí eu brinco com os próprios esportistas, com jornalistas. Falo com o Narda. Pega duas horas do teu tempo e ajuda. Será que se a gente tivesse 30% dos caras fodidos do Brasil, bons, fizessem isso, será que o país não seria o melhor? Com certeza. Eu falo isso. O Goiama veio e falou. Cara, que do caralho. Eu falei. Faz também. Pode copiar. Copia exatamente igual. Não tem problema nenhum. Bate bola com o Goiama. Bate bola com o cara de handball. Bate bola nadada com o Xuxa. Cara, do caralho que os caras estão fazendo também? Meu, que demais. Eu dou todo o expertise pra você. Por quê? Porque aí a gente eleva. Já ninguém ajuda o esporte. Não temos nem ministro. Temos nem pasta mais. Pois é, abandonadaço. Você fala o nome dos grandes tenistas brasileiros e tal. E eu fico até um pouco chateado de não manjar, cara. Eu conheço o Meligênio e o Guga e acabou. Mas não é tua culpa. É isso que eu falo. Não é tua culpa. Desculpa, Igor. Não é tua culpa. A gente não veio pro mundo pra saber de tudo. Eu, quando recebi o convite e eu não conhecia tanto vocês, a primeira coisa é culpa. Pô, mas como... Aí você para e fala, para, para, para. Eu tenho que saber de política, de economia. Português, matemática. De português, matemática. Quem é o cara que tá arrebentando no podcast. Quem é a mulher mais bonita do Brasil. Quem é a Miss Mundo, o homem mais forte. Ah, cara, dá tempo. Tem dois filhos, tem esposa, tem que ganhar dinheiro, tem que trabalhar. Tudo isso dá tempo. Mas, por outro lado, tem uns caras que são muito foda em alguns outros esportes que não são tênis, que a gente não tem nenhum holofote nesses caras. O Brasil só liga pra futebol, pô. E olha lá. E olha lá. Agora tá começando o negócio de basquete na Elite. Elite tá curtindo basquete. Mas não tem muito esse apreço, né? Luta, a gente teve um momento que a luta tava em alta. Mas aí a gente parou de ter as grandes referências. Deu uma murchada, agora tá voltando. Tem outras referências surgindo. Charles do Bronx e tal. Mas sei lá, né? O esporte não é muito... O brasileiro não liga muito pro esporte a não ser futebol, né? Não sei por quê. É. A gente tem que mudar um pouco. Se bem que eu joguei tênis. Tênis tava presente na minha vida desde moleque, né? Acho que pra galera mais... Tipo, eu sou um cara de classe média, entendeu? Então, talvez pra galera de classe média... Eu acho que a gente pegou uma geração que o tênis, que outros esportes... Que é um pouco da briga da televisão que às vezes eu tenho. Ah, o cara fala... A fala minha que é clássica. E na internet. Porra, você deveria fazer um podcast. Você deveria fazer um não sei o quê. Pra que serve? Eu fiz três livros. O que eu mais vendi foi sete mil livros. Porra? Eu não vou pra caralho. Não, não. No Brasil. Tudo bem. No Brasil. Não. Tudo bem. Mas pera. Vamos pra. Eu fiz um curso online. Que porra. Pra vender o porra do curso online, você tem que... Sabe? Chamar Gretchen. Pra vender. O Kid Bengala. Porque não dá, caralho. Eu não consigo vender. Sabe? Aí o cara quer... Que é um absurdo. Porque deve ser um curso muito pica. No caralho. Qual que é o nome do curso? O fino do tênis. E é onde compra? É... Tá na... Na Hotmart. Na Hotmart. Tá dentro da Hotmart. Cara, vai lá, meu. Você quer ser um tênis profissional? É. Pô. Custa 500 conto. Pagando 12 vezes. Pô, puta grana. Tá, meu. Você aluga uma coisa de tênis por 200. É verdade. Comprou uma raquete por 1.500. Você não paga... Sendo que tem... 8 horas. Sendo que a minha participação com o cara ainda. Sabe? Então tem... Aí o cara pede. Sempre tá pedindo uma coisa a mais. Ah, mas eu acho que você deveria. Mas eu acho... Falei, cara. Primeiro faz... Compra meu livro. Compra meu curso. Me vê. Aí a gente faz um programa na televisão. Pelas quadras. Na ESPN. Ah, tem que ser semanal. Você não vê quando é feito. Tem que ser semanal. Vê o programa pra depois... Né? É um pouco isso. Sempre... Ah, acho que vocês têm que fazer dois. Não. Primeiro vê o meu. Vocês estão vendo? Não, não tô vendo. Viu um só. Vê todo dia pra poder falar que quer dois. Porque sempre é... O outro faz. Faz aí, meu. Daqui a pouco você faz 50 coisas. Não faz porra nenhuma direito. É um pouco do que eu tento... Evitar. Evitar. Tentar fazer uma coisa mais... Mais dentro. Porque é isso. O que você falou. Ah, pô. Sete mil livros é muito. Você falou. Concordo. Mas não é um livro. Não é Agatha Christie. Não é Sidney Shelton. Você tá falando... O que eu fiz no meu livro... Eu tenho três livros. Um é de histórias. Que de histórias é assim... Pô, o que aconteceu isso? O que aconteceu aqui? Não sei quanto. Quando eu fui pra Roland Garros. Copa 10. Por que eu naturalizei? Não é uma biografia. Mas são 14 histórias de circuito. Menino de 14 anos que joga tênis. Será que não serve pra ele? Serve. O dois chama 60 Dicas do Fino. Que eu falo. Se você vai jogar... Muitas das perguntas que vocês fizeram aqui. Ah, e se eu jogar contra um cara que é... Marrento. Dica 1. Ah, e se eu jogar com um cara que devolve todas as bolas? Dica 2. Ah, e... O que acontece quando o meu treinador é um chato de galocha? Dica 3. Tem 60. Que tudo que acontece. E aí o terceiro. Não feliz de não vender porra nenhuma. Eu fiz o terceiro. Que se chama Jogando Junto. Que é basicamente uma bíblia. Tipo, pré-jogo. Pós-jogo. Durante jogo. Possibilidades que acontecem. Quer dizer que o cara vai jogar tênis pra caramba? Por causa do livro? Óbvio que não. Mas você vai estar sabendo de tudo sobre tênis. Só que se você é um menino de 14 anos. De 15 anos. Que treina. Que treina. E o cara tá te dando de bandeja. Numa leitura fácil. Que é aquela que quando você vai no banheiro. Fazer teu cocô. Você conseguiu ler dois parágrafos. Dois capítulos. Fala pro cara. Hoje vou jogar altitude. Que que o filho não fala sobre altitude? Ótimo. Toma cuidado. Joga mais cruzado. Pega um pouco mais na frente a bola. Porque eu joguei. Porque aconteceu isso, isso e aquilo. Ah, e se eu jogar com a quadra lisa? Porra, eu escorrego pra caramba. Toma cuidado com isso. Ah, tem 140 dicas. E aí você não vende Não é que eu quero vender o livro Não, aí você entende É que é muito específico para um cara que é muito nerd Só que aí, por exemplo Um dos meus sócios Nas clínicas, um cara que viaja comigo O Maurão, ele era do clube Harmonia Trabalhava no clube Harmonia Aí Um dia eu fui lá, depois de Quatro meses, falei do livro 50 moleques Dessa faixa de idade Cheguei para o molecada e falei assim Posso fazer uma pergunta? Quantos de vocês compraram? Vocês querem jogar tênis? Tio, quero ser profissional Quantos de vocês compraram o livro? Quantos vocês acham de 50? Três Tem audiobook? Agora Esses não tem Talvez se tiver audiobook ajuda, porque a galera não gosta de ler Então Então Porra, mas tu quer ser jogador Tu quer ser profissional de um bagulho Tudo que tu tem que fazer Estudar aquela porra Não, eu entendo Vocês estudam Vocês estudaram quando vocês entraram no mercado de coisa? De gamer? Vocês eram gamers? A gente estudou por experiência A gente estudou fazendo, né? Porque a gente está, tipo, 10 anos fazendo Mas vocês viram de outras pessoas fazerem? É, a gente viu a referência dos gringos, né? Eu vejo meus Meu filho fica o dia inteiro vendo Outros jogando do jogo Sim, sim, total Os gamers jogando E eu falo No começo eu era contra Falei, ah filho, o que você está vendo? Aí eu paro, 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 paro Não sei se ele vai querer ser Cara, aí eu Que a primeira é É o lado Que é Não, primeiro não Papai O papai sempre fala não primeiro Aí eu sentei do lado dele e falei Cara, vamos ver Cara, que legal O cara está, pô O cara está mostrando um novo mundo para ele Pô, está ensinando Tem cara Aí você tem que tomar cuidado Porque o cara é legal O cara não é legal O cara tem um vocabulário bom O vocabulário ruim O cara está te ensinando coisas legais Ou coisas ruins Como tudo Aí, esse é o ponto Ah, eu acho que esse cara não é tão legal Esse é mais legal Agora Que do caralho Bom, Minecraft Aprendendo coisa de inglês Construção Ele veio e falou Cara, você está me fudendo, filho Sabe mais do que eu Ah, rapaz Você sabe o que você Cara, então está ajudando De alguma maneira Ah, com certeza Eu acho que tem muitos ganhos Do esporte físico Que são refletidos No esporte digital também Sabe Sim A competitividade Eu gosto de trabalhar em equipe Coisa de tudo Bora ler umas perguntas ou não Vamos Bora Cadê meu celular, caralho Está aqui É, os caras mandam as perguntas Para a gente aqui Bora E elas não têm Filto É Eu vou tacar o primeiro Que já é um vídeo Boa Boa Aí sim, vídeo é legal Oi, salve, Fino Tudo bem? Queria ouvir de você O que você acha que Que a gente pode fazer Para o tênis Deixar de ser um esporte Tão de burguês Aqui no Brasil Não sei se ligar ele Com a educação Como é feito nos Estados Unidos Queria ouvir um pouquinho isso Bom, um abraço Muito feliz do seu trabalho Puta jogador Puta comentarista Estou sempre discutindo com você No Twitter É isso Abração Cara, eu acho que A gente Antes de eu pensar no tênis Eu penso no esporte Eu acho que a gente tem que fazer uma decisão A gente teve duas oportunidades De fazer a decisão Pan-Americana e Olimpíada no Brasil E infelizmente As duas decisões foram Para a quantidade De medalha que ia ganhar E não Para mostrar para o público E para o povo Que o esporte é legal É só selecionar Que a gente tinha chance Não É óbvio que uma Olimpíada Você vai botar um caminhão de dinheiro Bilhões de dólares Isso não tem jeito Vai fazer estádio Vai investir Só que Você tinha dois caminhos para fazer Que a Espanha fez em Barcelona Que Pequim fez Londres fez na Inglaterra Você vai só pela medalha Então você vai lá E deu dinheiro Eu quero que o Monarca ganhe Então o que você precisa Monarca para ganhar a medalha Ah preciso do melhor treinador Quanto custa Dez mil Dez Ah precisa Então eu estou olhando a medalha Monarca vai ganhar O Igor vai ganhar Vai ganhar Vai ganhar Ou Vamos aproveitar Que a gente tem Olimpíada no Brasil E vamos Fazer uma estrutura esportiva Que é a partir do dia um Após a Olimpíada A gente já vai ter estádio A gente já vai ter motivação A gente já vai ter O Brasil inteiro falando de esporte Vamos dar condição O que adianta um dia depois Você não ter condição Ai porra adorei esgrima É E joga onde? Ah se você for lá para o Acre Ou para Porto Alegre Você joga Ah não mas eu sou de São Paulo Ah não então não desencana Ah não não joga não Ah mas eu gostei de polo aquático Ah só no Clube Pinheiros E ir lá no Minas Tênis Clube Não mas eu Não sou sócio Então desencana Escolhe outro esporte Você não deu base nenhuma para o esporte E foi o que aconteceu Acabou Ficaram aqueles elefantes brancos Das coisas Nenhuma estrutura Não se investiu em nada Num plano Num plano Era só conseguir um plano Fazer um plano De governo De esporte Não existe governo no Brasil Então O que adianta falar do Do tênis Se o esporte Não tem plano nenhum A culpa não é do tênis Porra O Alê Salvador Mandou aqui Salve Salve família Fininho é uma das personalidades Mais marcantes Do esporte brasileiro Aliás Queria ouvir o que você pensa Sobre os jogos de Tóquio É importante para a sociedade mundial Que a Olimpíada Acontece esse ano Conta alguma história De Atlanta Cara Eu sou contra O ser feito Tóquio esse ano Eu acho que estão Estão levando Jogadores Todos Não em ritmo Na verdade Estão fazendo O torneio Para ter menos prejuízo Eu entendo Né E óbvio É fácil Estar desse lado Falando Não deve ter um evento Que custa bilhões E o governo De lá Tem problemas Mas também A gente está Num problema É a mesma coisa que eu Eu parei um ano Quase um ano e meio De trabalhar Ah Mas você pode Você não pode Não, não, não Por que que eu parei De trabalhar Se eu Forçasse a barra Eu não teria parado Um ano e meio De fazer evento Clínica Não sei quanto Eu teria feito Dando aula de tênis Fecha quadra Dá Para fazer Mas por que que eu Não estou Por que eu não fiz Porque tem um bem maior Na sociedade Nosso país Gente morrendo Então Cara Aperta aí Família Vamos apertar Vamos ficar sem E somos duas Duas pessoas Que vivemos Do dia a dia Eu ganho No meu dia a dia E a Carol ganha Como atriz No dia a dia Então a gente ficou Um ano e meio Sem ganhar um centavo Cara Graças a Deus Eu tenho uma condição Não estou fazendo Comparações Mas Eu poderia Falar Não quero Não quero me descapitalizar Vou continuar fazendo E é um pouco Do que eu acho Da Olimpíada Alguém vai ter que perder Agora Faz toda essa galera Cinco mil pessoas Irem para um Jogos de Tóquio Para que? Sem público? Só para botar na televisão? Eu acho Só para fechar o comercial ali Já era para ser No ano passado Então eu não acho Que é Você vê que as pessoas Estão sendo chamadas Agora tem um monte De protocolo As pessoas no tênis Por exemplo Não estão indo Por causa dos protocolos Ah não pode Ah não pode isso Não pode aquilo Não pode levar família Não pode levar treinador Não pode isso Não pode aquilo Não pode aquilo O outro tem que fazer Exame cada 15 minutos Não sei o que Quarentena Cara mas eu tenho que treinar Sabe Eu tenho que chegar lá E representar um país Porque é diferente As pessoas falam Ah mas o cara jogou Austrália Foda-se Quando eu jogo Austrália Open Roland Garros Eu estou jogando por mim O país está lá Fernando Meligeni Brasil Mas é Fernando Meligeni Quando eu jogo uma Olimpíada É game Brasil Não é Fernando Meligeni Então você tem um dever De representar bem o país Então Eu vou representar bem o país Sem ter treinado Sem ter competido Como eu deveria ter competido Então pra mim Na minha visão Eu deveria ter cortado O Limas diz aqui Fala Meligeni Fala um pouco sobre as raquetes Pro Stock A diferença Pra uma raquete normal É muito grande Seria possível Um jogador se tornar Número 1 da ATP Sem usar raquete Pro Stock Abraço Na verdade O que ele está falando As raquetes todas São mexidas Mas mexidas Porque a gente bota Peso na cabeça São detalhes Que você vai ter É customizado O microfone é customizado Tudo é customizado Meu computador é customizado Você faz a raquete Melhor pra você Ela vai ter mais peso Na cabeça Mais peso aqui Mais peso ali Quanto de libras Então A raquete que o cara Compra na loja É uma raquete standard Com peso Qual que é uma barata Que tem? Uma raquete inicial Assim Você não é profissional Você quer aprender a jogar Você compra uma raquete Por 200 150 conto 200 conto Ruim Uma raquete Mais 200 300 conto Só que a raquete dura muito Se você não for Quebrar a raquete no chão Por que for bravinho Então a raquete dura anos Entendi É só trocar os fios lá Que é barato A corda é barata ou não? Foi pra gastar os 30 conto É barato Relativamente Você tem que trocar Sei lá De 6 em 6 meses O cara não vai quebrar Muita corda Porque ele é amador Nem consegue bater Com tanta força É A gente é mais cara Porque a gente quebra Uma em duas horas Você quebra Ah é? Caralho Agora você vai lá jogar E vai ficar 6 meses jogando Não vai conseguir quebrar Você vai pegar a gilhetinha Você vai botar em casa Vai botar a gilhetinha Pô quebrei Quebrei isso muito foda Caralho Essa não valeu não Quebrei aqui Caralho Então a ProStock Que nome é esse? Eu também conheço esse nome É? Mô Me ensina depois Manda lá no Arroba Melige Fala pra mim Que porra é essa Porque eu também não sei ProStock E tem formatos diferentes De raquete e tal Um pouquinho maior E um pouquinho menor Qual que é o tipo que você joga? Ah eu jogo A maioria joga no standard Assim Qual que diferença Se ela é maior Se ela é menor Tem alguma diferença Não É feeling É feeling do jogador O Caio de Araújo Manda aqui Salve Meligenio Lembro de muitos jogos épicos seus Eu tava no Marapendi Quando você venceu o Cusera É assim que fala? Cusera? É Você foi embora no meio Desgraçado ou não foi? Porque essa história é boa Todos estavam desacreditados Após a derrota do Guga Fale sobre essa partida E sobre os atropelos Contra Rafter e Corretia Em Rolanga Dois top 10 Que você cuspiu em cima Esse é temista Essa história do Marapendi Da Copa Davis É legal Porque O Guga é desgraçado Ele sempre ganha São 5 pontos na Copa Davis É o nosso mundial Joga contra países E aí tem uma regra Que a primeira vez que joga É sorteio E a próxima vez que jogue Daqui a 3 anos 10 anos Você joga Ou na casa dele Ou na nossa casa Então a gente jogava Contra a Eslováquia E Jogava no Brasil Foi no Rio de Janeiro E tinha um cara Que ganhava Tava jogando pra caralho Que se chama Herbat Ganhou de mim no primeiro dia O Guga ganhou O jogo dele no primeiro dia Ficou 1x1 A dupla ganhou Da do Brasil Ficou 2x1 pra gente Aí no terceiro dia O Guga jogava primeiro Com esse Herbat E todo mundo fala Ah O Guga não perde nunca E o Guga vai e me perde E eu jogava o quinto ponto E era um cara Que era 10 do mundo 15 do mundo Duríssimo E quando eu entro O cara Você olha pra torcida E fala Os caras não estão acreditando Os caras Já veio o magrinho Vai foder nós O Guga perdeu O Guga perdeu Já Fodeu o domingo Na gente Aí A quadra Era de 7 8 mil pessoas Lotada a quadra Caralho Estava a D'Artagnan Meu Tinha a galera Uma puta zona Legal pra caramba Entra o cara Ganha o primeiro set De mim Começa a ganhar E cara Eu começo a perder Perco Porque é melhor de 5 sets Eu perco o primeiro set E aí 20% do estádio Puff Vai embora Você começa a ver Clarão no estádio Putz O promocional deve ser foda Aí Puff Dois games de novo O cara começa a ganhar O segundo set Puff Mais 10% fora Quando eu vou 5x2 5x3 No segundo set Eu olho pro meu treinador Que era o treinador Que tava na quadra Eu olho Cara Mas o cara tá indo embora Não Tá muito calor Ele Tá muito calor O cara foi tomar uma água Já volta Cara Já tinha 40 30% do estádio Muita gente foi embora E aí Eu viro Eu viro Eu ganho o segundo set Ganho o terceiro E quando eu tô No meio do quarto set Pra ganhar o jogo Começa a voltar A galera Começa a voltar Aí eu descubro Eu ganho Vira uma puta zona A galera invade a quadra Vira aquela puta loucura E depois eu descubro Os caras vão embora E tinha um restaurante Muito próximo Alguns restaurantes Era no começo da barra Então tinha uns restaurantes E quando a galera Foi tudo embora Fudeu Vambora Só que tinha muita televisão Porque era um jogo importante E tinha muita televisão Nos lugares Quando começaram a ver Que tava ganhando Voltaram E tava com ingresso Os caras foram comer Ficaram uma hora Vamos voltar pra comemorar Aí os caras Voltaram Todo mundo que fala Eu tava naquele jogo Eu falei Foi embora ou não? Aí muitos dos caras falaram Porra, Fino Tem que falar Eu fui Fui comer lá no Rialto Falei Filha da puta, né? Porta um puta calor, meu Eu falei Cara, mas você me abandonou Mas eu voltei Mas eu voltei Porque eu tava ganhando Eu, meu Pelo da puta Agora que eu tô ganhando Você volta Ah, vai time A mídia A mídia Vocês são meio esquecidos Tu sente Pela mídia esportiva No Brasil Caralho Ou isso melhorou O que que tu sente? Eu não sei Às vezes eu Fico pensando Se eu tenho O valor Que Que a gente mereceria Às vezes eu acho Que eu tenho mais Do que eu mereço Pelo carinho Que as pessoas têm por mim Eu acho que Como eu me expus muito Eu sempre Eu sempre dei a cara Pra falar com as pessoas Eu nunca me escondi Da imprensa Sempre tratei as pessoas Muito como eu tô tratando Vocês de frente É As pessoas começam A me conhecer mais Então a mídia Sempre me respeitou muito Porque se você Fosse Se eu viesse Fazer uma entrevista aqui E você escrevesse Uma coisa que é sacanagem Eu pego o telefone E ligo pra você Falei Igor, porra Tomar no cu, meu Outro dia eu fiz Uma entrevista Na UOL Super legal E o título Cara Daquele Sensacionalista Cara, eu peguei o telefone E liguei pro Pro cara Porque o cara é super legal E aí ele me explicou Ó Não era minha Não é meu título Aí você começa a entender Um pouco do jornalismo O que que é do cara Do repórter O que que é do editor-chefe O que que é do dono O que que é Só que como você vai lá E eu falo Cara, beleza Tem Quando eu falo Negócio do SBT Cara, eu não atendo mesmo Não atendo Já te mandam muitas vezes Já me ligaram Só Eu fui duas vezes Uma vez eu fui no No negócio Não 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 É Globo É Globo É Eu fui no Qual é a música Do próprio Silvio Santos Com a Carol Eu falei Eu quero ver Só que eu não vou falar nada Aí é respeito pela esposa Você quer falar Quer mandar Só que ela gosta É gratidão também Porque ela ganhou um ponto Eram 120 mil É Inscritos Entraram 12 na casa E ela ganhou Pô O cara que O cara que fazia ganhar Era o Jacques Lagoon O Jacques Lagoon O O O Newton Travesso Às vezes é Polessa Esses caras Essas pessoas Fizeram ela ganhar Falaram Ela vai ganhar Não foi a votação De não sei quando Não Foi ela Não Então Quando eu vejo Uma coisa dessa Desculpa Eu não vou E me liga Já me ligou A filha Do homem Desculpa Eu não vou Não vou Não vou Porque eu acho Uma puta sacanagem Você pode Quer me Quer falar No jornal Da SBT Que eu sou isso Aqui Eu sou argentino Eu sou feio Narigudo Careca Pode falar Caguei Mas eu não vou Numa coisa Que me Me deixa Muito triste Entendeu E não trabalho Em uma empresa Que eu não acredite Enquanto eu puder Fazer isso Ah então você é milionário Não E nem quero ser Não tenho pretensão De comprar um avião Não sei o quanto Eu tenho pretensão De poder levar meu filho Se eu quiser levar ele Da Disney Que eu adoro Entendeu Agora com dólar a cinco Tá fácil Mas é isso Mas é Isso é riqueza Pra mim Família Eu concordo Agora um cara Ah mas Cara quando eu entrei Na ESPN A Globo Fez cruz Pra mim Isso pra mim É uma dor Porque eu não sou ESPN Eu sou atleta Uma televisão Por causa da concorrência Não te chamar Pra nada É maior Das Sacanagens Que eu acho Porque a pessoa Eu vou dar ibope Pra quem Eu vou foder O ibope De vocês Eu sei Meu tamanho Eu falei isso Pro Rafinha Ele dava risada Pra caramba Cara eu vejo Tem um milhão De pessoas Que veem O meu Veio 50 mil Views No teu negócio E o Rafinha Foi Cara Não é A respeito De quanto vê E sim da pessoa Que é Óbvio que você Pode dar 50 mil 10 mil Enquanto o cara A Juliette Vai dar 40 milhões Beleza Só que Na minha visão É muito importante Muito legal Ter uma conversa com você Puta Tá falado Era o que eu queria escutar Sabe Porque o mundo Não é só dinheiro Só ibope É E outra As coisas Pô A gente tá conversando Com uma das maiores referências De tênis no Brasil E não quer falar sobre tênis Então se a gente não quiser Falar sobre tênis A gente não traz você Entendeu Mas pô Se a gente quer Conversar sobre todos os fatores Da vida A gente tem que trazer Os caras que são relevantes Nesses fatores E essa relevância Ela não vem através Dos números da internet Ela vem dos feitos Das pessoas Do que ela conquistou Na experiência de vida dela É meio que essa lógica Que a gente segue Pra trazer aqui Pessoas do flow Claro que também trazemos Pessoas que são bombadas E tal Na internet Mas isso Isso é outra coisa Isso não tem nada a ver Mas eu acho que Isso é um cancelamento Quando uma televisão Te tira Ah total Pra mim é um cancelamento A partir de agora Você virou Concorrente Então você sofre Concelamento O Globo te cancelou O que Não vejo Aí quando eu saio Começo a me ligar Eu saí Fiquei dois anos fora Começo a me ligar Ô mano Você pode participar Não sei aonde Pode participar Não sei aonde Me chamavam Me chamaram várias vezes Pra ir em programas lá E eu Chegou uma hora Porque depois gongavam Falei Tá bom Eu vou Aí chegava em cima Alguém ficava sabendo Aí chegava o diretor E gongava Não pode Até o cara começava A me ligar O Serginho me ligou Você sabe que eu trabalho Espiente Porque eu sei que vai gongar Vai chegar alguém lá em cima E vai tirar Ah é né É verdade Cara com vergonha De vários programas de lá Ficou vergonha Eu acho que a vida É muito mais simples Do que Do que Todo mundo correr atrás De ficar bilhardário É A gente tem dignidade A gente não tá num jogo De somar zero Bom É tá Esse aqui é o Caio de Araújo Ele falou antes aqui do O Acriano Manda aqui ó Salve família Aí Fernando A gente sabe que tu é brabo No tênis Mas no ping pong Tu é brabo também Não Pra merda Quer ganhar de mim Ganha no game No videogame E no ping pong Tem uns vídeos de ping pong Chinês que é absurdo É absurdo Sou péssimo O Renato Canônico Diz aqui ó Salve fino Joguei na adolescência E após 10 anos parado Voltei a jogar Quase um ano O pessoal me chama De meligene Porque no Saibro Saio sempre empanado E com os ralados Da quadra Agora pra polemizar um pouco Pra você Djoko é golte Ou não Abraço de São Bernardo A gente vai ter que traduzir isso aí Hoje existe uma Uma grande discussão De quem é o maior De todos os tempos Ah tá Entendi Todo mundo achava Que o Federer Ia ser o maior De todos os tempos Sim ou sim E agora vem o Djokovic Que juntou nos números Então os três Nadal Djokovic E Federer Estão Assim Absurdamente Empatados E aí vira aquela loucura Até em tênis tem Dos caras que gostam de um Acham que o outro Você não pode torcer pro outro Porque o outro é um babaca Entendi E na minha visão Você só pode Julgar Quem é o maior De todos os tempos Quando os caras pararem É uma discussão Pra jornalista Pra vender Pra ter mais clique Se eu botar lá Eu acho que o Federer Vai ter muito mais gente Me seguindo No Instagram Do que Agora Espere os três pararem Um tá com 39 Outro tá com 36 Outro tá com 35 Um tá um pouco melhor fisicamente Outro já tá O Federer Já tá meio que O Federer foi Sempre o cara maior Depois entrou na Dal Que pum Passa E agora o Djokovic É o cara que tá ganhando tudo O Federer é o mais velho? É Então ele tem a menor chance Menor chance Só que aí você tem Um outro lado Aí vai ter A banda De que fala O que que é o maior De todos os tempos Em alguma coisa Resultado Ou fora da quadra também Aí o Djokovic Que é o cara que Pra mim vai ganhar Como resultado maior É um cara mais polêmico É Sérvio Ah o cara Durante a pandemia Fez um campeonato de tênis É o cara Tá o tempo inteiro Ele liga Mais o foda-se Do que o resto Os outros dois são Cara O Cara O filho O genro Que a tua mãe pediu Sabe Pra Deus Cara não Acho que eles não fazem cocô Meu Impressionante Eu gosto mais do cara Que tá com o foda-se É isso Então Chega uma hora Que Mas é um cara Extremamente relevante O Federer é extremamente Importante pro tênis Extremamente importante Então Aí o cara E tem uma Uma legião de torcedores Absurda dentro do Brasil Noventa Oitenta por cento Tu acha pra ele Ah E aí quando você vai botar Quem é o Got O maior de todos os tempos A galera fala Só que aí o cara Que gosta do Djokovic Fala Cara Mas o cara vai passar ele E aí o cara fala Não Mas ele Pro tênis E realmente Pro tênis O Federer é mais importante Ele é mais importante Ele é mais relevante Entendi E aí quem você coloca Porque na tua percepção É diferente da dele Que ele é diferente da minha Então cara Precisa ter um critério Claro Espera acabar Espera acabar Pra Porque uma coisa é ser o Pelé Pelé é muito maior Do que o todo Beleza Pode fazer besteira Pode fazer certo Mas é o maior Quando tá mais colado Ah Messi ou Cristiano Ronaldo É E aí Ah mas um ganhou Três bolas de ouro Outro ganhou Outro ganhou Mundial Outro não ganhou Outro É difícil É Tu jogou na mesma época Que o Agassi Não é? Sim Como é que era esse cara? Cara do caralho Por que você sabe desse nome? Quem é esse cara? Ele é foda ou por que? Cara Eu vou te falar Por que eu conheço esse nome Porque Tinha um monte de joguinho De videogame Com o nome do André Agassi O André Agassi Foi o primeiro cara que O tênis sempre foi um esporte Muito Jogava no passado Você jogava de branco Calça comprida Saião até o pé É um esporte Da época da Inglaterra Você jogava a bola na mão Do adversário Nunca jogava longe dele Entendi Eu ganhava de você Jogando na tua mão E você jogando na minha mão E eu ganhava É da realeza Total O tênis O esporte vai Vai A gente vai empobrecer Vai enlouquecendo o cara O esporte vai destruindo o esporte Do que era Vai mudando Ah pô Eu prefiro muito mais esporte Do que eu Ficar jogando na mão Pra ser sincero Agora a gente grita na cara Dá bolada no peito Prefiro essa bola Botou um pouquinho E o Agassi Foi o primeiro cara Que ele Ele jogava com calça Com bermuda jeans Ele jogava todo colorido Ele jogava Meu Ele tinha o cabelo Cada dia de uma cor De um jeito Não sei quanto Ele era um cara Totalmente irreverente Ele fez moda Dentro do Ele foi o primeiro cara Que fez o tênis Virar entretenimento Caralho Então É um cara E o cara Extremamente querido Dentro do investiário Cara eloquente Pra caramba Querido Falava com todo mundo Então É um cara Que chamou muita atenção Só que de números Ele não foi o Pete Sampras Nem aos pés Mas um cara Extremamente importante Quem vem Ajudou a popularizar Pra caralho Quem vem Depois dele Pra popularizar E aí onde vem Essa briga Do maior de todos os tempos Vem o Federer Que é um cara Extremamente correto Suíço Cara Cara Íntegro Total Corretíssimo Dentro de uma quadra De tênis Corretíssimo Fora da quadra Generoso Então Esses caras Mas ele é mesmo? É Você conheceu ele pessoalmente? Conheci Eu joguei contra ele Dupla E quando eu saí Do circuito Ele já tava E tipo Fora da quadra Ele é um cara Caralho Pra você ter uma ideia Tem uma história Quando eu jogava Primeira rodada Pra um Grand Slam Ganhava 7 mil dólares Pra jogar o campeonato Hoje Ganha 60 Quem mudou isso? Aí as pessoas Porque o tempo Porque a televisão Não sei quanto Roger Federer Ele peitou Ele peitou Os torneios E falou Galera Tem que mudar Se não mudar Vai ter boicote E ele chegou Pro jogador Agora O Federer Tem bilhão na conta Você acha que ele precisa disso? Não Ele faz pro jogador Ele faz pelo Pelo Fernando Que não ganhou tanto dinheiro Que faz diferença Ganhar 7 ou 50 Ele não faz Ganhou mais um milhão de dólares Obrigado É mais um Cada torneio que ele ganha Ele ganha um milhão de dólares Pra ele ir pro torneio Que chama garantia Ele ganha quase um milhão de dólares Caralho Ele ganha muito dinheiro Muito Ele faz isso pelos outros Faz pelos outros Então será que esse cara Não é relevante? Pra caralho Muito Aí você vai falar O tênis Quem é o maior De todos os tempos É só dentro Da quadra Ou tá fora também E aí vem a briga Que é As pessoas que eu acho Que não sabem discutir Que é Que é um pouco da política Ah, então Mas isso também faz Tá bom Mas um faz isso E o outro fez isso Vamos colocar Queira saber O que que cada um fez Porque o torcedor tá vendo Tá vendo o resultado O jogo Agora Quer discutir comigo Que eu estava Nessa discussão Que eu discutia Com os jogadores Não sou mais do que você Mas você De podcast Você entende mais do que eu Nunca fiz um Agora eu vou querer te ensinar Como você faz um podcast Já fiz 414 Você não fez nenhum Você só viu Ah, mas eu vi 414 Tá, mas eu fiz Quer brigar comigo? Quer falar sobre o microfone? Você nunca 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 botou E é isso um pouco Que falta Esse discernimento Calma, cara Quero saber Quem é o cara Pô, olha o que o cara fez Pô, tu fez isso também Pô, vou lá Fez aquilo também Ajuda isso Ajuda isso Ajuda aquilo Ajuda não sei quanto Pô, o Vedder ajuda a gente pra caramba Entendi É difícil Essa resposta é muito difícil Fino, obrigado demais pelo papo Foi muito foda Foda demais Fico feliz, cara De ter um cara como você Pra trocar ideia comigo Feliz mesmo Obrigado Eu tô sentindo que eu entendo muito mais Sobre o universo do tênis Do que antes Tá ligado Pô, maior vontade de jogar tênis Cara, se a gente conseguir Nesses papos Desmistificar um pouco, né Eu acho que esse é o passo É o que eu vim falando Informação O que vocês fazem É do caralho Porque vocês trazem informação De um monte de assunto Eu, depois que fui convidado Comecei a ver Principalmente Pô, pra onde vocês iam Cara, é isso Você tá trazendo Não sei quantas pessoas vão ver isso Cinco mil pessoas Ou um milhão de pessoas Mas você tá trazendo Uma visão clara sobre tênis Uma visão clara sobre o que de vengala Uma visão clara sobre o humor Sobre podcast Sobre não sei o que Sobre Cara, com um monte de assunto Se o cara gosta de você Porque tem um monte de cara Que deve estar vendo a gente Que aconteceu muito isso no Rafinha Que não é meu público Ou o cara desliga na hora Porque não quer nem escutar Ou ele fala A quantidade de gente Que entrou no meu Instagram Fala, cara Comecei a te seguir Porque eu não tinha ideia Quem era você E isso é muito legal Ah, pela quantidade Porque eu vou ganhar Mais seguidor Não Porque você começa A chegar num público Você começa A desmistificar um pouco Porque o cara acha Ah, tenista Babaca Riquinho Babaca Que nem aquela socialite Ficou gritando Aquelas merda lá No último dia O cara Eu tive que ler isso Vocês são Isso Porra, você entende Bastante de tênis Ela errou Tudo bem Não tô aqui pra julgar ela Mas a gente Não pensa assim Conversa cinco minutos Com o Guga Cara Você chora Puta história Perdeu o pai pequeno Puta de um coração Puta cara legal Do caralho Então O brasileiro gosta de O tenista é isso O jogador de futebol É aquilo O cara que faz podcast É aquilo O jornalista é aquilo O cara que trabalha Na Globo É isso O cara que trabalha Na SBT É aquilo Cara O meu problema Com isso É porque é o dono Que fez a coisa Então Aí é um pouco diferente Mas não é todo mundo Que trabalha Ah, então o cara vai falar O que é do SBT Eu vou tratar mal Jamais E vou explicar por que O cara me liga Explica Por que eu não aceito Por causa disso Diz Faz uma notinha Liga lá E ela nunca mais Foi chamada numa novela Então fizeram essa canagem E nunca mais chamaram Porra Então eu me fodo duas vezes Tem dois Três canais Que tem novela no Brasil E ainda Então Eu tenho direito Mas eu dou O motivo Puta, desculpa Mas não rola Então se a gente Conseguir fazer isso É muito melhor Eu que agradeço O espaço Qual que é o teu Instagram Cara? Arroba Meligene Meligene Twitter também Arroba Meligene Caraca O cara tem o próprio nome No bagulho É Porque eu fui mais rápido Que o Meligene Só faltava ele Comar meu nome Também no Instagram Caralho Caralho Imagina Se inscreve Amanhã Ele tem um milhão De seguidores Todo mundo vai pra ele Não pra mim Imagina Caralho Que concorrência Obrigado 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 Pela moral Você que acompanhou a gente também Um beijo Obrigado Até amanhã Baixa iFood aí 99 centavos Primeiro pedido E segue o Meligene Tchau